Geografia física do Brasil, características gerais. A superfície total do Brasil ultrapassa os 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Oficialmente, a área total do país é de 8,513,844 quilômetros quadrados. Quanto à extensão, o Brasil é o quarto país do mundo em terras contínuas. Apresentam maiores extensões. Rússia, 17,120,000 quilômetros quadrados. O Canadá, 9,9 milhões de quilômetros quadrados. E a China, 9,736,000 quilômetros quadrados. Pontos extremos. Ao norte, as nascentes do rio Ailã e Caburaí, na Serra do Caburaí, ao sul, uma das curvas do Arroio Chuí, na fronteira com o Uruguai. A leste, a ponta dos Seixas, no Cabo Branco, litoral do Paraíba. Ao oeste, um ponto da Serra de Contamana, na fronteira com o Peru. Limites. O Brasil limita-se a leste, nordeste e sudoeste com o Seno Atlântico, para o qual oferece uma costa que abrange quase 6 mil quilômetros. Nas demais direções, limita-se com todos os países sul-americanos, com exceção de dois, Chile e Equador. Relevo. O aspecto dominante do relevo do Brasil é de um grande planalto. Três são as principais planícias brasileiras. A primeira, a planície amazônica. A segunda, a Baixada Paraguai. E a terceira, a planície litorânea. Nossos dois maiores planaltos são o brasileiro e o guiano. Planalto brasileiro. De enorme extensão, o planalto brasileiro pode ser subdividido em planalto nordertino. Situa-se ao norte do rio São Francisco, estende-se do sul do Maranhão, aos limites da região litorânea dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuque e Alagoas. O mais notável conjunto de elevações é representado pelo planalto de Borborema, na Serra de Baturité, Ceará, onde se acha situado o ponto culminante da região, o Pico Alto, 1.115 metros. Planalto oriental e sul-oriental correspondem às terras elevadas que se alongam no sentido norte-sul, desde a Chapada Diamantina, Bahia, até a Serra do Mar, Santa Catarina. É a região mais acidentada e é a que apresenta as mais altas elevações do país. Compreende as seguintes serras. Primeiro, Serra do Mar, que se dispõe paralelamente à costa, desde a região do curso inferior do Rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, até Santa Catarina. Seu trecho mais elevado situa-se ao norte da Baía da Guanabara, onde recebe o nome de Serra dos Órgãos, na qual se salientam os Picos Pedra do Sino, 2.263 metros, ponto culminante e o Dedo de Deus, 1.600 metros. Segundo, Serra da Mantiqueira. Disposta ao norte e ao longo do Rio Paraíba do Sul, a Serra da Mantiqueira estende-se desde as proximidades da cidade de São Paulo até o estado do Espírito Santo. Nela se localiza o Pico da Bandeira, com 2.890 metros, na Serra da Chibata, o Caparaó, na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E o Pico das Agulhas Negras, com 2.787 metros, situado no maciço do Itatiá, entre os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A Serra da Cantareira, que se estende ao norte da cidade de São Paulo, pode ser considerada uma ramificação sulina da Mantiqueira. Terceiro, Serra do Espinhaço e Chapada Diamantina. A Serra do Espinhaço alonga-se na direção norte-sul, aproximadamente, desde as vizinhanças de Ouro Preto e Minas Gerais até a Chapada Diamantina da Baía. Planalto Meridional. Estende-se este Planalto desde o sul de Goiás até o Rio Grande do Sul. E da zona central do estado de São Paulo até as bordas, a Baixada Paraguaia. A Serra Geral, alongando-se do estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul, com o formato de um grande S, é o mais notável conjunto de escarpamentos. Recebe diversos nomes locais. No estado de São Paulo, Serras de Botucatu, de Brotas e São Pedro. Planalto Central. Abrange a maior parte do centro-oeste do país, principalmente Mato Grosso e Goiás. Situam-se no sul de Goiás a Serra dos Pirineus e a Chapada dos Veadeiros, sendo que nesta última se encontra o ponto mais elevado do Brasil central, 1.678 metros, e Mato Grosso destaque-se a Chapada dos Parissis. Planalto Guiana. Situam-se ao norte da planície amazônica, abrangendo terras brasileiras, venezuelanas e guianenses. Na Serra de Tapiratecó, é que se localiza o Monte da Neblina, com 3.100 metros, descoberto no ano de 1962, atualmente considerado o ponto mais elevado do relevo brasileiro. Conforme referência anterior, três são as grandes planícies brasileiras. Planícia amazônica é a maior do mundo, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Baixada Paraguaia. Engloba vasta área de terras baixas, que se estende pelo estado de Mato Grosso e Paraguaia, a oeste dos limites do primalto brasileiro. O chamado Pantanal Mato Grossense é uma parte da Baixada Paraguaia, sujeita às cheias periódicas do rio Paraguai. Baixadas litoranas. Acompanham a costa, desde o Piauí até o extremo sul do país. Merece destaque os trechos conhecidos como Baixada Fluminense, do Ribeira de Iguape, de Paranaguá, de Itajaí e sul-rio-grandense. Rios e lagos. De acordo com as características do relevo, os rios brasileiros pertencem a dois tipos, de planalto e de planície. Os rios de planalto são encaixoeirados, intercalados e rápidos, ou corredeiras de saltos ou cachoeiras. Os rios de planície são lentos, frequentemente sinuosos, sem quedas d'água. A Bacia Amazônica, maior do mundo, compreende cerca de 6.500.000 km², dos quais 4.750.000 pertencentes ao Brasil. Com seus 5.800 km de extensão, percorrendo 3.165 km em terras nacionais, o Amazonas é o maior rio do mundo em volume de águas, o mais extenso curso pluvial do Brasil e das Américas. Ele nasce no planalto de La Raya. Já em território brasileiro, passa a denominar-se Solimões, até a confluência com o Rio Negro, a partir da qual é conhecido pelo nome de Rio Amazonas. A profundidade das águas do Amazonas varia entre 20 e 130 metros em território brasileiro, sendo, pois, inteiramente navegável. Sua largura é muito variável. Afluentes. Entre os afluentes da margem direita, cumpre destacar o Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu, Tocantins, que tem como principal afluente o Araguaia, no qual se situa a extensa ilha do Bananal. Principais afluentes da margem esquerda, Jarapurá ou Caquetá, negro, que tem o importante afluente, o branco, o Trombetas, Paru e o Jari. Bacia do São Francisco. Formada pelo Rio São Francisco e seus afluentes, abrange os estados de Minas Gerais, Bahia, Lagoas e parcialmente Pernambuco e Sergipe, ocupando uma área de quase 670 mil quilômetros quadrados. Na maior parte de seu curso, São Francisco é um rio de Planalto, tornando-se de planície depois da Cachoeira de Paulo Afonso. Nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico. Tem uma extensão de 3.161 quilômetros, além da Cachoeira de Paulo Afonso. Há em seu curso outras quedas d'águas dignas de nota, de Pirapora, Sobradinho e Taparica. O São Francisco é conhecido como Nilo Brasileiro, em razão de suas cheias que fertiliza os terrenos marginais. Desempenhou historicamente o papel de articulador das comunicações entre o centro-sul e o nordeste do país, motivo pelo qual também cognominado o Rio da Unidade Nacional. Afluentes, margem direita, Paraupeba, das Velhas, Verde, Grande, Minas Gerais, das Rãs, Santo Onofre, Paramirim, Jacaré, Salitre, Bahia, Ouro Fino e Betume Sergipe. Então, voltando. Há Ipú, Rabelo e Piauí, em Alagoas. Bacia do Prato, Clatina. Localizada na região centro-meridional da América do Sul, abrange uma área de cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, o que a coloca em segundo lugar no mundo. Metade dessa área situa-se em território brasileiro. É formada pela junção das águas de três grandes rios e respectivos afluentes, Paraná, Paraguai e Uruguai, cujas nascentes se localizam no panalto brasileiro. O Paraná é o mais importante e extenso dos três, 4 mil quilômetros. Fora de nossas fronteiras, une-se ao Paraguai, formando o Paraná-Paraguai. Somente no estuário se dá a união desses dois rios com as águas do Uruguai, formando-se o Rio da Prata. Rio Paraná. Forma-se pela união dos rios grandes e Paranaípa, no ponto que coincida as fronteiras dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo. O Paraná é um rio de planalto, razão pela qual apresenta numerosas quedas d'água, entre as quais se destaca a Deirubupungá, na de Sete Quedas, ou Guaíra. Afluentes. Os principais afluentes da margem esquerda. Tietê, cujos tributários mais importantes são o Pinheiros e o Piracicaba. Água Pei, Peixe e Santo Anastácio, no estado de São Paulo. Paraná-Panema, na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. Ivaí e Piquiri, Paraná. Iguaçu, que separa o Paraná de Santa Catarina. No Iguaçu, há numerosas quedas d'água, entre as quais se destaca o Salto Grande de Santa Maria, com 70 metros de altura. Pela margem direita, no estado de Mato Grosso, o Paraná recebe as águas dos rios Verde, Parto e Vinhema e Amambaí. Fora das terras brasileiras, recebe o rio Paraguai. Rio Paraguai. O Paraguai nasce na terra de Araporé e Mato Grosso, com o nome de Rio das Pedras de Amolar, Alcançando posteriormente a Baixada de Luminara Pantanal, que por ocasião das enchentes do Paraguai, se transforma na Lagoa Xaraíes. Serve de limite entre o estado de Mato Grosso e as repúblicas da Bolívia e do Paraguai. Afluentes. São de pouco importância os afluentes do Paraguai. Os da margem esquerda, São Lourenço, Taquari, Miranda, APA, Aquidauama. Os da margem direita, Paraguaizinho, Tenente Lira e Jauru. Rio Uruguai. O Rio Uruguai é formado pela junção das águas dos rios Pelotas e Canoas. Correndo a princípio para o oeste e depois para o sul, indo desembocar no estuado do Prata. Serve de marco de separação entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e entre este e a República Argentina. Afluentes. Principais afluentes da margem direita, Chapecó e das Antas. Da margem esquerda, Quaraí, Ibicui, Várzea e Passo Fundo. O Rio Paraíba do Sul pertence à bacia leste secundária. Nasce próximo ao mar, na Serra da Bocanha, no estado de São Paulo, formado pelas águas dos rios Paraiting e Paraibuna, dirigindo-se para o interior, mas retornando logo a seguir, dirige-se para o Atlântico. Lagos. Os lagos brasileiros pertencem a dois tipos, de barragem e de erosão. São lagos e barragens que se localizam nas costas brasileiras. Lagoas Munguaba e do Norte em Alagoas. Monsaraz e Aviso no Espírito Santo. Feia, Araruama, Maricá e Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Patos, Mirim e Mangueira, no Rio Grande do Sul. A de Patos é a maior de seu tipo no país, com 16 mil quilômetros quadrados. São lagos de erosão, resultantes da acumulação de águas em escavações de terrenos, encontrados principalmente no nordeste, na bacia de São Francisco. Lagoa do Apodi, da Ponta Grande e do Rio Grande do Norte. Dourada e do Mato, na bacia do Paranaíba. Taparica, Timóteo e a famosa Lagoa Santa, na bacia de São Francisco. Além dos naturais, existem os lagos artificiais. São conhecidos pelo nome de açudes ou represas. Nos primeiros, no nordeste, tem por fim principal a combater os efeitos das tetas. Orozco e Xadá. No sul, as represas dizem em particular a produção de energia elétrica, como as de Santo Amaro, Billings, Guarapiranga, nas proximidades de São Paulo, e a represa das Lares, no Rio de Janeiro. Costas. As costas brasileiras, banhadas pelo Oceano Atlântico, abrangem cerca de 5.800 quilômetros. Costa Norte. Distende-se desde a Foz do Rio Iapoque, território do Amapá, até o Maranhão Foz do Gurupi. Caracteriza-se pela presença de mangues e lagoas. Os principais acidentes. Cabo Oranjo e Caciporé, Foz dos Rios do Iapoque e Caciporé, Ilha de Marajó, Cabo Norte e Foz do Rio Araguari. Foz do Rio Amazonas com as Ilhas de Marajó, Mexiana e Caviana, entre outras. Salendo-se ainda a ponta de Maguari, na Ilha de Marajó, a ponta de Gurupi e a Foz do Rio do mesmo nome. Costa Oriental. Inicia-se na altura do Rio Gurupi, entre os estados do Pará e do Maranhão, indo até o Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. O trecho Nordeste estende-se entre a Foz do Rio Gurupi e a do São Francisco. Acidentes principais, Ilha dos Irmãos, São João, Baía de Turiaçu, Golfo do Maranhão, com a Ilha de São Luís, entre as Baías de São Marcos e São José, a Ilha de Santana, o delta do Rio Paranaíba, as pontes de Mucuripe, do Mel, do Tubarão, dos Touros e o Cabo de São Roque. Bem afastados da costa, eleva-se os rochedos de São Pedro e São Paulo e o arquipélago de Fernando de Noronha. Continuando na direção sul, vamos encontrar o estuário do Paraíba, a Baía da Tradição, com seus recifes e arenito, a ponta de Cabedelo, Cabo Branco, onde se encontra a ponta dos Seixas, extremo ponto oriental do país, a Ilha de Itamaracá, a Baía de Maceió e a Barra de São Francisco. O trecho Norte estende-se entre a Foz do Rio Gurupi e a do São Cabo Frio. Nele se salienta a histórica Baía de Todos os Santos, com 200 quilômetros de círculo, muito recortada e com algumas ilhas interiores, Itaparica, Frate e Santo Amarco. Encontra-se depois o Cabo de Santo Agostinho, o estuário do Jequitinhonha, a Ilha de Porto Seguro, com recifes e arenitos, Itacolomis, perigosos recifes e coral, a Baía do Espírito Santo e o estuário do Rio Paraíba do Sul, nos cabos de São Tomé e Frio, no estado do Rio de Janeiro. As ilhas de Trindade e Martim Vasco, bem afastadas da costa. Costa Sul. Estende-se desde o Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, até a Foz do Arrojo e na fronteira com o Uruguai. Entre os numerosos acidentes geográficos do trecho, destaque-se a maravilhosa Baía de Guanabara, com 143 quilômetros de perímetro, abrigando em seu interior diversas ilhas. O Governador, Paquetá, Bom Jesus, Sapucaia, Fondão, Vileganion, Cobras e Viana. São formosas as lagoas costeiras de Araruama, Maricá, Rodrigo de Freitas. As lagoas são muitas vezes separadas do mar por extensas restingas, faixas de areia dispostas paralelamente à costa, acompanhando cortonos do litoral. No estado do Rio de Janeiro, grande destaque as Baías de Sepetiba, Angra dos Reis, Paraty e a Ilha Grande. Em São Paulo, as ilhas de São Sebastião, Santo Amaro e São Vicente, Comprida do Abrigo e Canané, bem como as Baías de Santos, Ubatuba e Caraguatatuba. Na costa paulista, são encontrados os sambaquis, formações calcárias, acumulações de conchas marinhas, ossos, pedras, etc. No Paraná, salendo-se as baías do Paranaguá e Guaratuba. Em Santa Catarina, as ilhas de São Francisco e Santa Catarina, a ponta das vigias, das taquárias, em Bituba e os cabos de Santa Marta, grande e pequeno. Em seguida, tal como no trecho nordestino, surgem novamente as dunas, notando-se os seguintes acidentes litorâneos. Lagos do tipo de barragem. Patos, Mirim, Mangueira e Itapeva. Na Lagoa Patos, há várias ilhas. Borba Negra, Canguçu e Anastácio. Na Lagoa Mirim, há as ilhas de Itacoari, Juncal e Latinos. Vem finalmente a Foz do Arrojo e na fronteira marítima com Uruguai. Climas. É corrente a afirmação de que o clima brasileiro oferece os maiores contrastes, conceito que se apoia em dados concretos. Se por um lado, o calor predomina na maior parte do território do país, por outro, no sul, as baixas temperaturas dão caos a geadas e nevadas. Enquanto as chuvas são muito abundantes em vastas áreas, o nordeste vê-se assolado por longas secas periódicas, de efeitos altamente prejudiciais. Vegetação. De aspecto muito rico e variado, a vegetação brasileira é, ao mesmo tempo, um espelho e uma consequência dos numerosos tipos de climas e de solos do Brasil, comportando sete divisões. 1. Florestas tropicais. Compreendem a imponente floresta amazônica, a floresta oriental atlântica e floresta do Vale do Paraná. Floresta amazônica. O inferno verde de Alberto Rangel ocupa a maior parte da Amazônia. Abrange cerca de 2.700 km², estendendo-se desde as encostas orientais da cordilheira dos Andes, fora, portanto, de nossas fronteiras, até as proximidades do Atlântico. Floresta oriental atlântica. A chamada floresta oriental acompanha a costa, desde o Rio Grande do Norte até quase o extremo sul brasileiro. Seu principal trecho se situa centro-sul da Bahia e Santa Catarina. Floresta do Vale do Paraná. A floresta do Vale do Paraná pertencem às matas que ladeiam os afluentes da margem esquerda do Paraná, desde a Foz do Tietê até o Iguaçu e o Rio Uruguai. Foz do Ijuí, no Rio Grande do Sul. Segundo, pinhais. A floresta da Araucária, o Mata dos Pinhais, ocupa extensa região, que se estende desde o sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul. Caracteriza-se pelo grande número de pinheiros. Terceiro, campos. Estendem-se os campos desde São Francisco e Araguaia, até as planícies sul-rio-grandeses, e se aparecem ainda pequenas áreas da Amazônia. Esse mesmo tapete vegetal em que predomina as granílias corresponde às savanas de outras partes do mundo. Quarto, caatingas. A caatinga ou caatinga é a vegetação característica do sertão nordestino e constituída de mato raro. Cinco, babassuais. Os babassuais ou cocais encontram-se principalmente no Maranhão e Piauí, seu habitat preferido. Caracterizam-se pelo grande número de palmeiras, entre as quais tem destaque o coqueiro babassu e a palmeira buriti. Sexto, vegetação litorânea. A vegetação litorânea é alófila, ou seja, desenvolve-se em terrenos salinos. Do Ceará até o sul do litoral baiano, verifica-se a predominância dos coqueiros. No nordeste, o maior número é de cajueiros. Sétimo, Pantanal. O Pantanal constitui uma associação complexa de vegetais que cobrem a Baixada Paraguai. Geografia humana do Brasil. Elementos formadores da população brasileira, línguas e religiões. A população do Brasil constitui-se de três elementos étnicos, o branco, o negro e o indígena. Por motivos vários, entrecruzaram-se entre esses três elementos, do que resultaram três tipos principais de mestiços, mulatos, capuzos e mamilucos. Os mulatos resultam do cruzamento entre brancos e pretos, os capuzos da mestiçagem entre negros e índios, e os mamilucos ou caboclos do cruzamento entre brancos e índios. As três raças, o branco foi o elemento branco português, que iniciou a colonização do Brasil, constituindo por isso a base principal da formação do nosso povo. Depois, os portugueses cumprem mencionar os italianos e espanhóis, que em grande número emigraram para o nosso país. Em fim do século XIX, o princípio do século XX, foi grande o número de emigrantes alemães que, pelas condições climáticas ali encontradas, fixaram-se sobretudo nos estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também para o sul tem afluído, desde o fim do século XIX, elementos eslavos, sobretudo poloneses e ucranianos, ou indígenas. Os aborígenes aqui encontrados pelos descobridores são de origem ainda discutidas. O mais provável, dados os caracteres raciais e a língua, que sejam descendentes de povos amarelos, asiáticos e polinésios, não se admitindo a sua autoctonia, isto é, que sejam originários do próprio solo americano. Rondon, civilizador do sertão, em 1907, quando voltou dos conflitos à Bolívia, tendo concluído a construção da rede telegráfica que ligou o Uruguai a Cuiabá, Cândido da Silva Rondon foi convidado pelo presidente Afonso Pena para conferenciar acerca das possibilidades de se estabelecer em outras tantas redes de comunicações com o Acre, o Alto Poruso, o Alto Juruá e o Amazonas. De 1890 a 1940, Rondon trabalhou sem descanso e construiu 7.350 quilômetros de linhas telegráficas em Mato Grosso, Goiás e Amazonas. Abriu mais de 120 legos de estradas e caminhos. O negro. O elemento negro foi introduzido no Brasil pelos traficantes de escravos. Destinava-se ao trabalho na lavoura dos tempos coloniais. Ao negro deve o Brasil o impulso inicial para o seu desenvolvimento econômico no que respeita as grandes fontes de riqueza. Engenhos de açúcar, minas de ouro, lavouras de café. Os dados abaixo dão-nos uma ideia de proporcionalidade das raças existentes no país. Brancos, 54%. Mestiços, 34%. Negros, 10%. Amarelos, 2%. Línguas. A língua oficial e mesmo a mais falada no Brasil é português, modificada, no entanto, por inúmeros fatores, entre os quais cumpre destacar as influências do meio do clima, as contribuições vocabulárias das línguas indígenas e africanas, bem como das línguas para o nosso território, transplantadas pelos imigrantes das mais variadas origens, italianos, espanhóis, alemães e eslavos, entre outros. Religiões. Predomina no país o calotolicismo romano, que não é a religião oficial, porque a liberdade de cultos e de opinião são princípios garantidos pela Constituição Federal. Distribuição e densidade da população. Considerando-se em conjunto, a maior parte da população brasileira se localiza numa faixa litorânea que raramente alcança mais de 100 quilômetros. A partir do litoral, as grandes áreas do interior são escassamente povoadas. As mais importantes dessas últimas zonas, do norte para o sul, são as seguintes. Primeira, região litorânea do nordeste ao sonor da mata, que caracteriza-se pelo cultivo e industrialização da cana-de-açúcar. Nela se localiza o Recife, terceira cidade do Brasil, com mais de 896 mil habitantes. Segunda, região do Recôncavo Baiano. Corresponde à área que envolve a Baía de Todos os Santos, onde há volta a cidade de Salvador, a quinta cidade do Brasil, com 743 mil habitantes. Terceira, região mineiro-fluminense, com variadas atividades econômicas. Cidades, Rio de Janeiro e capital da República, com 3.622.000 habitantes. Segunda, cidade do país Belo Horizonte. Quarta, cidade em população, com 839 mil habitantes. Quarta, região paulista. Além do Planalto paulista, compreende o estudoeste de Minas Gerais e norte do Paraná. Sua principal cultura é o café das zonas do interior, e é importante a sua industrialização, sobretudo na capital paulista e proximidade. Cidade, São Paulo, hoje a primeira cidade do país, com 4.482.000 habitantes, em 1963. Santos, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Londrina, norte do Paraná, Poços e Caldas, Minas Gerais. Quinta, região gaúcha. Corresponde às vizinhanças da capital do estado do Rio Grande do Sul, caracteriza-se por variada cultura, arroz, trigo, vinha, que explica a sua grande concentração humana. Porto Alegre, capital do estado, com 734 mil habitantes, é o mais importante centro urbano e a sexta cidade do país. As regiões paulistas e mineiro-fluminense, pela sua proximidade territorial e importância econômica, receberam o cognome de coração do Brasil. População do Brasil. De acordo com o recensamento de 1960, a população do Brasil é de 70.967.185 habitantes. O estado da Guanabara apresenta a cista mais elevada em densidade demográfica, cerca de 2.824 habitantes por quilômetro quadrado. Os menos densamente povoados são os territórios, Roraima, Rondônia e Amapá. O Brasil é o mais populoso país da América do Sul, o segundo das Américas e o oitavo em todo o mundo. Imigração e colonização. Migração é a movimentação do homem e dos grupos humanos que se deslocam de umas para outras partes do globo. Imigração é o movimento de saída de indivíduos de um país ou região. Imigração é o movimento contrário de entrada de indivíduos em outros países ou região. A grande imigração no Brasil só teve início depois de 1840, especialmente por iniciativa de particulares, em que as quais merece destaque a de senador paulista Nicolau de Campos Herdeiro. Nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aportaram principalmente alemães e italianos, ao Paraná os islados. São Paulo acolheu 60% dos imigrantes do país, principalmente italianos, assim como recebeu 80% dos imigrantes japoneses. Colonização. Entende-se por colonização, povoamento e exploração econômica das terras ainda não aproveitados. Em geral, a colonização de processos por intermédio e colonos estrangeiros. Às vezes, porém, são aproveitados de alimentos originais do próprio país, como foi o caso do Acre, inicialmente povoado e colonizado por nordestinos. Comércio, indústria, transporte. Sudene, Sudep, Sudã. A atual situação dos transportes terrestres no Brasil decorre, principalmente, das formas que vêm apresentando o processo econômico e social do país. Encontramos uma profunda desigualdade na distribuição das redes regionais e na intensidade do tráfego entre elas, retetindo o que ocorre com os transportes aéreos, em que o Sudeste e o Sul aparecem como as regiões mais bem servidas. Isto ocorre por se tratar das regiões que se apresentam em estágios de desenvolvimento econômico mais avançado. Não podemos deixar de reconhecer, contudo, a atuação de fatores de outra ordem, dentre os quais os fatores naturais e os estratégicos. Os fatores naturais podem constituir um entrada e retardar a abertura de estradas. Podem, contrariamente, facilitar a abertura de estradas quando releva suave. É interessante ressaltar que, justamente onde a implantação da rede de transporte terrestre encontrou maiores obstáculos no Sudeste e Sul do país, é que as estradas são mais numerosas e o tráfego mais intenso, e vem contrariar qualquer ponto de vista determinista a respeito da influência dos fatores naturais e reforçar o papel do condicionamento criado pela evolução histórica, econômica e também política. O transporte ferroviário vem apresentando déficits, para os quais concorrem os seguintes fatores. Primeiro, a decadência das áreas servidas como as do café. Segundo, o desenvolvimento das rodovias, muitas das quais construídas ao lado do leito ferroviário. Terceiro, a diferenciação de bitolas impedindo o tráfego contínuo. Quarto, a deficiência de muitos itinerários. Quinto, deficiência no setor do transporte marítimo, com o qual o ferroviário sempre constitui um importante binômio. Com a retirada de todos os trechos ferroviários antieconômicos e a construção de outras em áreas que se mostram lucrativas, espera-se que seja solucionado o problema dos déficits ferroviários. A primazia do transporte rodoviário, na atualidade, pode ser deduzida pelo fato de que a esse cabe 65% do total da carga transportada em todo o país. Entre as rodovias mais trafegadas no sudeste, merece destaque a Rio São Paulo, via Dutra, a São Paulo Curitiba, via Regis, que tem curso a São Paulo Belo Horizonte, via Fernando Dias, São Paulo Santos, via Anchieto, São Paulo Igarapá, via Ringuera, São Paulo Portipitas, via Rapunz Tavares, Cordeirópolis, Pereira Barreto, via Washington Luiz, São Paulo Andradina, via Marechal Rondon, Rio Bahia, Rio Campos, Vitória e Rio Belo Horizonte, a Rio São Paulo, que apresenta mais intenso tráfico. E temos agora recentemente a Castelo Branco. As únicas rodovias que permitem alcançar a região norte são a Belém Brasília e a Cuiabá Porto Velho, recentemente o governo deliberou sobre a construção de uma rodovia que cortara toda a Amazônia transamazônica que virá no futuro, já veio, entregar a Amazônia no setor de transporte com o restante do país. No sul merece destaque a rodovia Rio Porto Alegre. A rodovia Rio Bahia é a que desempenha papel mais saliente nas transações interregionais do nordeste, pelo fato de ser o elo de ligação nas redes rodoviárias do nordeste, sudeste e sul. O transporte marítimo apresenta-se bastante eficiente em decorrência não do meio físico, mas sim de fatores técnicos e administrativos. O principal fator é o precário aparelhamento dos portos. As companhias nacionais de transporte marítimo também apresentam problemas quanto à insuficiência do número de navios, fato agravado pela grande parcela de barcos obsoletos. A companhia de navegação lá e do brasileiro e a frota nacional de petroleiros são os que têm maior parte dos navios. A aviação no Brasil desempenha um importante papel nas comunicações dados à vastidão do território nacional e o fato da circulação mais densa ser periférica. Na Amazônia, a aviação é de vital importância devido à quase inexistência de transportes terrestres que têm como obstáculo natural a floresta. A mais importante linha aérea do país está no sudeste, estabelecendo a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde se estabeleceu a ponte aérea com a finalidade de racionalizar o transporte de passageiros entre as duas cidades, proporcionando mais lugares e facilidade de embarque e evitar a concorrência das empresas. Santos Dumont e Galeão, no Rio de Congonhas, em São Paulo, são os mais movimentados aeroportos do país, sendo Congonhas o primeiro em rotas domésticas. O de Viracopse, em Campinas, é da categoria internacional. Indústria. Com relação à indústria, o Brasil ocupava, em 1962, o oitavo lugar no crescimento mundial da produção industrial. Figurava como o maior produtor de aço, cimento e veículos desta parte do continente americano. Isso foi fruto do desenvolvimento industrial verificado após a Segunda Guerra Mundial, devido a uma política de industrialização dirigida pela expansão de grandes empresas, atraídas pelo crescimento do mercado de consumo local ou pela exploração dos recursos naturais. Duas grandes fases podem ser distribuídas na evolução da atividade industrial brasileira. Aqui se estende em 1850-1930 e aqui a posterior vem até nossos dias. Essas fases têm, porém, denominadores comuns. A industrialização baseada essencialmente no crescimento do consumo urbano e o seu caráter de subseguição crescente dos bens importados, à medida que aumentava a população e a urbanização do país. Até 1930, o Brasil era um país de cunho agrícola ainda mais pronunciado. Os primórdios da industrialização registraram-se no ano de 1850. Desde suas primeiras fases, a industrialização brasileira vinha a fixar-se nas áreas de maior prosperidade comercial, entre janeiro e São Paulo. A partir de 1930, a capital bandeirante assume progressiva a liderança da industrialização da América Latina, começando a irradiar a recladação de sobrevendimentos judiciais para os centros próximos. Depois de 1961, a indústria no Brasil retorceu as estagnações em fundo de crise e em função de crise na política desenvolvimentista. De um lado, a etapa de ascenso da industrialização veio acentuar profundamente os desequilíbrios regionais, a expansão das rodovias, aumentando a penetração da influência das áreas mais industrializadas do país por todo o território nacional, contribuindo para que os centros e os centros se esvaziassem do seu conteúdo regional. De outro lado, porém, implantou a ideia da integração nacional, cujo objetivo tende a concretizar, através dos programas de ampla eletrificação, da criação de instituições destinadas a promover financiamentos e da política de grandes organismos regionais. É através da indústria que se procura vitalizar as regiões atrasadas, dando impulso a empresas médias, pequenas, além de exenções e facilidades tributárias. Sudene, como um todo, o Nordeste se apresenta como a região mais subdesenvolvida do país. Com uma população que já ultrapassa os 25 milhões de habitantes em estágio atrasado em desenvolvimento econômico, constitui, sem dúvida, um dos grandes problemas da política de desenvolvimento regional do governo brasileiro. Compreendendo a necessidade de criar condições de impulso para o desenvolvimento de uma região que aumentava a sua população de forma crescente e que poderia apresentar aspectos negativos no conjunto do país, institui-se a Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. É um sistema de incentivos fiscais para a área do Nordeste que possibilitaram, inclusive, a utilização de recursos oriundos do imposto de renda. Graças à atuação da Sudene, pode-se considerar hoje o Nordeste como uma região em processo de dinamização. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, foi criada em 15 de dezembro de 1959 pela Lei nº 3.692 com o objetivo princípio de executar a nova política de desenvolvimento do Nordeste. A lei lhe atribui as seguintes finalidades. A. Estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste. B. Supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução do projeto a cargo de órgãos federais na região e que se relaciona especificamente com o seu desenvolvimento. C. Executar diretamente ou mediante convênio, acordo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos por lei. Quarto. Coordenar os programas de assistência técnica nacional e estrangeiro ao Nordeste. Segundo as diretrizes do seu plano diretor, a Sudene é orientada para criação de uma infraestrutura econômica, aproveitamento racional dos recursos de águas, reestruturação da economia agrícola, colonização, racionalização do abastecimento, industrialização, aproveitamento dos recursos naturais, isto é, minerais, saúde pública e educação de base, levantamentos cartográficos. Depois deste, a Sudene elaborou o 2, 3 e 4 planos diretores, cujas líneas mestras têm fundamento no plano diretor 1, assim no citato. A Sudene é órgão do Ministério do Interior, da Presidência da República e tem a sua representante paulista, localizada a Avenida Angélica, 626, a área do Nordeste que está a subeação da Sudene compreende os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, a Lagoa, Sergipe, o Bairro, o território de Fernando e Noronha, a parte do Estado de Minas Gerais compreendido no polígono da Siga. Inegavelmente, nos seus 10 anos de ação, se defendiram o benéfico trabalho desenvolvido pela Sudene no Nordeste brasileiro. Todos os setores da vida pública, através dos recursos para lá, carreados por meio da Sudene, sofreram transformações, o que nos faz deparar hoje com o novo Nordeste, que com sua industrialização a vista, propiciará sua integração na comunidade nacional. Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, foi criada pela Lei 5.173, de 27 de outubro de 1966, no governo Castelo Branco, órgão subordinado ao Ministério do Interior. O objetivo máximo da Sudã é desenvolver a Amazônia. Pela ação da Sudã, está sendo aumentado o potencial energético da Amazônia. No setor de transporte, a Sudã ajuda a transformar em realizado o plano viário do Oeste Amazônico, com a abertura de novas rodovias. Portos e Aeroportos vêm também recebendo a cuidadosa atenção da Agência Regional do Desenvolvimento Amazônico. Para estimular a participação do Empresariado Nacional do Desenvolvimento Amazônico, o governo federal concede incentivos a empreendimentos que a Sudã venha a considerar de interesse para a integração regional. A Amazônia Legal compreende os estados do Acre, Amazônia e Pará, os territórios federais de Rondônia, Rodainia e Amapá e parte dos estados de Mato Grosso, Goiás e Maranhão. É uma vasta região equivalente a 60% do território nacional e que traz em si riquezas exuberantes que deverão muito em breve, graças ao trabalho da Sudã, integrar a unidade nacional. Segundo palavras do presidente Médici no transcurso do terceiro aniversário da Sudã, a criação da superintendência do desenvolvimento da Amazônia-Sudã insere-se no amplo contexto das medidas adotadas pelo governo para realizar, segundo os postulados da Revolução de 31 de Março, a política da integração do vasto território amazônico no esforço comum pelo desenvolvimento nacional. Em São Paulo, a Sudã tem o seu escritório de representação instalado na Avenida Brasil 196. SUDEP, a superintendência do desenvolvimento da pesca, SUDEP, vinculada ao Ministério da Agricultura, tem por fim desenvolvido a pesca no Brasil, convocando novos empresários para a implantação da pesca. nos termos exigidos por nosso potencial oceânico e praticamente inexplorado. O decreto nº 221 de 28 de fevereiro de 1967 do então presidente Castelo Branco abriu novas perspectivas para a recuperação rápida do tempo perdido no setor da pesca, dando oportunidade a uma política de isenções e incentivos para investimentos na indústria pesqueira nacional. Com esses recursos já se faz sentir a ação da SUDEP que acaba de concluir negociações com a Noruega, Dinamarca e Alemanha na conta de equipamentos de pesca, novos barcos de pesca, motores marítimos e etc. Busca também a SUDEP o incremento do consumo através da melhoria do sistema de comercialização e de transporte do pescado para os grandes centros urbanos. Ciência, saúde, o ambiente, solo e subsolo. O trabalho de destruição da crócia terrestre pela chuva é conhecido pelo nome de erosão pela chuva. A destruição das margens e do fundo do rio pela água que corre no seu leito recebe a denominação de corrazão. O trabalho de destruição da crócia terrestre realizado pelo mar é chamado abrasão ou erosão pelo mar. O aquecimento e o resfriamento das pedras fazem-nas partir. Esse processo é chamado esfoliação das rochas. Às vezes resultam daí grandes fragmentos conhecidos pelos nomes de matacões. Os vegetais e animais também destroem a crócia terrestre. A crócia terrestre pode ser modificada por agentes geológicos. A chuva, os rios, os mares, a temperatura, os vegetais e os animais são agentes geológicos externos. A água subterrânea e os bucões são agentes geológicos internos. Rocha é toda grande massa mineral encontrada na crócia terrestre. O paralelepípedo das ruas é formado por três minerais, o cuartes ou cristal de rocha, o feo de espato e a mica ou malacacheta. As rochas que se originaram do magma são conhecidas pelo nome de rochas magmáticas porque foram as primeiras que se constituíram na crócia terrestre. São também conhecidas como rochas primárias. O magma que formou o granito deu origem também ao gnaice. O gnaice é uma rocha que apresenta os mesmos componentes do granito, o cuartes, o cristal de rocha, o feo de espato e a mica malacacheta. As rochas que se originam dos sedimentos denominam-se rochas sedimentares. O argilito e o arenito são exemplos de rochas sedimentares. O granito e o gnaice fazem-se paralelipípedos. As rochas são formadas por minerais. O mármore é formado por um único mineral, a calcita. Uma rocha pode ser formada por um ou por vários minerais. O solo. A formação do solo dependeu e depende da decomposição das rochas da crócia terrestre. Solo é a parte superficial da crócia terrestre onde se desenvolve a vegetação. solo autóctone ou solo local é o que resulta da decomposição da rocha e permanece no próprio local. Solo autóctone ou solo de aluvião é aquele formado por material carregado de outras regiões. Há quatro tipos de solos. Arenosos, argilosos, calcários e humosos. A água. A água forma a camada da Terra conhecida pelo nome de hidrosfera que cobre a maior parte da superfície de nosso planeta cerca de quatro quintos da superfície total. A hidrosfera compreende os oceanos, mares, rios e lagos. Na hidrosfera a água existe em estado líquido. A água pode mudar de estado físico. Solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido. Pela destilação produz-se água pura. A água destilada é pura, não contém material dissolvido. A água bebida pelo homem não deve conter micróbios. Para tal é necessário proceder-se à depuração da água que se pode fazer por três processos. Decantação, filtração e cloração. A decantação consiste no armazenamento da água em grandes tanques de modo a permitir que as partículas em suspensão se depositem. A água é formada por dois gases oxigênio e hidrogênio sendo dois volumes de hidrogênio e um volume de oxigênio. Voltâmetro é a parede com a qual decompomos a água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é um gás que inflama por isso ele é um gás combustível. O oxigênio ajuda os outros corpos a se queimarem. Por causa dessa propriedade o oxigênio é comburente. O ar pode ser comprimido. Compressibilidade é a propriedade que os corpos apresentam de reduzir o volume sob a ação de uma força exterior. elasticidade é a propriedade que permite aos corpos retomarem o volume primitivo uma vez cessada a causa que os havia comprimido. O ar é elástico. Difusibilidade é a propriedade pelo qual um gás ou um vapor possui contacto com o ar se mistura intimamente com ele. Expansibilidade é a propriedade que tem os gases de ocuparem sempre todo o espaço que se lhes apresenta. um litro de ar a zero grau de pressão normal é a 1,293 grama. Pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre os corpos situados na superfície da Terra. Os aparelhos que servem para medir a pressão atmosférica são denominados barômetros. Composição média do ar atmosférico seco nitrogênio 78,06% oxigênio 21,00% gás carbônico 0,03% gases raros 0,91% o nitrogênio é menos denso do que o ar não é inflamável não é comburente o nitrogênio não é nocivo à vida porém não serve a respiração o gás carbônico é o gás da fumaça é mais denso do que o ar não é inflamável e apaga os corpos em combustão essa propriedade do gás carbônico é aproveitada nos excintores de incêndio na atmosfera existe sempre o vapor d'água a quantidade é porém variável conforme as condições do clima seco e úmido o aparelho que serve para medir a umidade do ar é chamado hidrômetro isto é hidrômetro as plantas verdes realizam uma função conhecida pelo nome de função clorofiliana na qual utilizam o gás carbônico do ar os seres vivos diferença entre vegetais e animais os vegetais quase sempre imóveis em geral insensíveis quase todos clorofilados e nutrem-se à custa de matéria mineral quando aos animais geralmente móveis sensíveis a clorofilados só vivem nos lugares onde já existe matéria orgânica os vegetais o caule é a parte do vegetal que sustenta as folhas compreendem quatro tipos tronco arbustos e árvores estipe palmeiras mamoeiros e imbaúbas como milho da cana-de-açúcar e do bambu haste ervas os caules subterrâneos também variam de aspecto ao caule a bananeira dá-se o nome de rizoma a batata inglesa tubérculo o caule da cebola recebe a denominação de bolbo a folha uma folha completa apresenta três partes limbo tecilo e bainha a flor numa flor completa existem quatro verticilos florais o cálice a corola o androceu e o gineceu a flor é geralmente sustentada por um eixo que recebe o nome de pedúnculo o cálice é formado por cétalas a corola é formada por pétalas o androceu e o gineceu servem a reprodução da planta o androceu é formado por estames os estames são os órgãos reprodutores masculinos da flor onde se formam os grãos de pólen o gineceu é a parte feminina da flor nele existem três partes o ovário o estilete e o estigma dentro do ovário encontra-se o elemento reprodutor feminino o óvulo uma planta para se reproduzir necessita que do elemento feminino óvulo se aproxime o elemento masculino grão de pólen polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma o grão de pólen e o óvulo são os elementos reprodutores da planta o fenômeno da fusão do núcleo espermático com a cosfera isto é oosfera recebe a denominação de fecundação fruto é o ovário fecundado e desenvolvido semente é o ovário fecundado e desenvolvido os vegetais inferiores compreendem três grupos cogumelos algas e bactérias cogumelos são vegetais sem coloração verde sendo constituídos por filamentos conhecidos pelo nome de ifas são exemplos o bolor a orelha de pau e a casa de sapo algas são filamentos e lâminas que podem apresentar outras colorações mesmo quando possuem cor diferente do verde ainda assim são dotados de clorofila as algas são predominantemente marinhas bactérias são os vegetais mais simples e de tamanho mais reduzido nunca possuem clorofila as plantas acumulam energia por meio da função clorofiliana a planta verde clorofilada sob a ação a luz solar tem a capacidade de reunir a água com o gás carbônico fazendo a síntese de substâncias orgânicas são os vegetais mais simples e de tamanho mais reduzido nunca possuem clorofila as plantas acumulam energia por meio da função clorofiliana a planta verde clorofilada sob a ação da luz solar tem a capacidade de reunir a água com o gás carbônico fazendo a síntese de substâncias orgânicas a água gás carbônico a água mais gás carbônico igual substâncias orgânicas são as substâncias orgânicas que servem ao crescimento dos vegetais e animais essa função clorofiliana somente se realiza em presença da luz solar e por isso é também designado por fotossíntese os animais vertebrados os vertebrados são animais dotados de um esqueleto interno ósseo raramente cartilaginoso no esqueleto existe sempre um eixo de sustentação a coluna vertebral dividida em numerosas vértebras no homem ela possui 34 vértebras répteis os répteis respiram durante toda a vida diretamente o oxigênio do ar atmosférico são répteis a lagartixa a tartaruga o jacaré e a cobra as cobras são répteis que podem conter veneno o envenenamento pelas cobras recebe também o nome de ofidismo o tratamento do indivíduo picado pela cobra venenosa é feito pelo sor antiofídico anfíbios os anfíbios tem respiração aquática na larva e respiração aérea no adulto são anfíbios a rã o sap e a perereca os peixes tem respiração aquática isto é respira o oxigênio dissolvido na água a piramboia exceção porque tem respiração aérea os animais invertebrados nos invertebrados nunca existem vértebras nem caixa craniana artrópodes habitam as águas artrópodes aquáticos e a terra artrópodes terrestres os artrópodes podem ser divididos em quatro grupos um o do camarão dois o do gafanhoto marimbondo ou besouro três o da aranha quarto o da lacraia os animais do grupo do camarão são conhecidos pelo nome de crustáceos o grupo do camarão compreende além do próprio camarão os seguintes animais a lagosta o caranguejo o siri o tatuí a craca e a pulga da praia o grupo da aranha constitui dos chamados aracnídeos ao grupo da aranha pertencem a própria aranha o escorpião e o carrapato os animais do grupo da lacraia são chamados miriápodes a lacraia ou centopeia o gongolô ou piolho de cobra são os exemplos mais comuns o grupo do gafanhoto é designado pelo nome de insetos o gafanhoto marimbondo e o besouro são exemplos de insetos além deles existem muitos outros como a mosca a barata a borboleta a mariposa a abelha o mosquito a cigarra a pulga e o piolo moluscos e equinodermos o caracol é o exemplo mais comum de molusco além do caracol o povo conhece outros tipos de moluscos o caramujo a lesma o mexilhão ou marisco a ostra o polvo e a lula há no Brasil um caracol terrestre conhecido pelo nome de australorbis que serve como o transmissor de uma doença grave a esquistossomose os esquinodermos mais comuns são a estrela do mar e o ouriço do mar vermes o grupo dos vermes é identificado por caracteres negativos além da minhoca da terra da lombriga e da solitária outros vermes são conhecidos vulgarmente a sanguessuga e a planária outros invertebrados alguns animais parecem uma flor outros se assemelham a um guarda-chuva são os que formam o grupo dos quinidários as esponjas pertencem ao grupo dos espongiários os protozoários são medidos em milésimo de milímetro vivem livremente ou dentro do corpo do homem e de outros animais produzindo-lhes doenças entre elas citamos a amebíase e a doença de Chaves o homem funções vegetativas e de relação funções vegetativas são aquelas que garantem a vida do organismo são funções involuntárias entre elas citamos a digestão a respiração a circulação e a excreção funções de relação são aquelas que permitem ao homem estabelecer as relações com as coisas do mundo exterior são voluntárias citamos as seguintes a locomoção o tato o olfato o gosto a audição e a visão as funções de relação célula é a menor parte do organismo humano é a base de sua organização o núcleo o citoplasma e a membrana são os componentes essenciais da célula tecido é um grupo de células de forma semelhante que exerce no organismo uma função especializada as células que formam o tecido epitelial células epiteliais não exercem somente a função de revestimento elas podem também segregar diversos produtos denominados secreções são exemplos essas secreções a saliva o suor e o sebo as células epiteliais especializadas na função de secreção são chamadas células glandulares um outro grupo de tecidos dos chamados tecidos de substância conjuntiva a substância fundamental é muito desenvolvida são denominados de conjunto propriamente dito cartilaginoso e ósseo o tecido conjuntivo propriamente dito existe na pele formando a parte situada abaixo do epiderme conhecida pelo nome de derme o tecido cartilaginoso é conhecido pelo nome de cartilagem o tecido ósseo é o tipo de tecido conjuntivo que constitui os ossos os músculos formam a maior parte do nosso corpo o tecido que forma os músculos é chamado tecido muscular as células do tecido muscular são denominadas células musculares a célula muscular é uma fibra e ela é chamada de fibra muscular quanto ao aspecto distinguem-se dois tipos de fibras lisa e estriada no corpo humano há um tipo de tecido especializado em perceber e produzir estímulos designado como tecido nervoso o tecido nervoso tem como elemento essencial a célula nervosa denominada como mente neurônio os tecidos se juntam para formarem os órgãos o músculo é um órgão um osso é também um órgão outros exemplos de órgão são a boca a faringe o estômago o intestino o coração os pulmões e os rins a função de motilidade as relações entre o homem e as coisas dependem dos movimentos do corpo existem na cabeça dois grupos de músculos os que modificam a expressão do rosto músculos da mímica e os que servem a mastigação músculos mastigadores os movimentos respiratórios dependem principalmente de um músculo o diafragma o diafragma provoca a entrada do ar nos pulmões músculo inspirador posição ereta depende dos músculos dos quadris nos quadris o músculo mais desenvolvido é o grande glúteo que forma a nádega nos membros inferiores encontramos um músculo chamado costureiro que cruza diagonalmente a coxa ele flexiona e gira a perna para dentro o encéfalo é o conjunto de órgãos nervosos colocado dentro do crânio compreende o cérebro o cerebelo a protuberância e o bulbo a medula ou corda espinhal é o órgão nervoso que está situado dentro do canal vertebral o encéfalo e a medula formam o chamado sistema nervoso central há dois tipos de estímulos nervosos sensitivos e motores estímulo nervoso sensitivo é aquele que caminha de uma parte qualquer do corpo para a medula e o encéfalo estímulo nervoso motor é aquele que caminha do encéfalo e medula para qualquer parte do corpo o cerebelo é o órgão nervoso que mantém o equilíbrio do corpo o bulbo é o órgão nervoso que controla a respiração a medula serve a condução dos estímulos nervosos e funciona também como centro nervoso os nervos porque relacionam os órgãos nervosos centrais com a periferia do corpo recebem no conjunto o nome de sistema nervoso periférico há ainda um conjunto de fibras nervosas especializadas em conduzir os estímulos nervosos até os órgãos que funcionam independentemente da nossa vontade essas fibras nervosas especiais formam o chamado sistema nervoso autônomo os atos voluntários são comandados pelo cérebro todos os atos voluntários são conscientes os atos involuntários são chamados atos reflexos a resposta de um ato reflexo pode ser um movimento ou uma secreção o caminho percorrido por um ato reflexo recebe o nome de arco reflexo os sentidos cutâneos o revestimento cutâneo do corpo além das funções anteriormente estudadas desempenha de órgão sensorial por intermédio dele pomo-nos em contato com o ambiente apreciamos o estado físico dos corpos se sólidos líquidos ou gasosos percebendo polido a aspereza das superfícies as formas e as dimensões das coisas as variantes de temperatura na função de órgão de sentido a pele só atua quando é efetivo contato com os objetos não atuando a distância como a vista dizemos usualmente que o sentido da pele é o tato no revestimento cutâneo se reúnem porém quatro sentidos diferentes postos que atuam muitas vezes associados o da pressão o do frio o do calor e o da dor visão como todo aparelho sensorial o da visão consta de três partes primeira parte periférica receptor externo representada pelo globo ocular e anexos segunda parte intermediária ou transmissora o nervo óptico terceira parte central receptor interno no córtex do cérebro membranas do globo ocular a caroide é nutritiva do globo ocular para o qual constitui também uma espécie de câmara escura necessária a formação da imagem retiniana a retina é a mais importante membrana do globo ocular forma-se pelo desdobramento do nervo óptico que penetra no globo ocular e pela sua parte posterior há na retina dois pontos de grande importância a pupila ou ponto cego e a mácula lútea além das pálpebras cílios e supercílios que são órgãos de proteção do globo ocular há ainda anexos a este os músculos e o aparelho lacrimal formação a imagem retiniana para atingir a retina os raios luminosos devem atravessar além da córnea os três meios transparentes do globo ocular ou humor aquoso ou cristalino e ou humor vítreo ao fazê-lo os raios luminosos sofrem desvio ou refração de maneira que a imagem se forme na retina é necessário que a imagem se forme exatamente na retina para isso faz-se mistério que o cristalino varia a sua própria curvatura segundo a maior ou menor distância dos objetos defeitos na formação da imagem os principais defeitos do globo ocular em relação à formação da imagem são três a miopia a hipermetropia a presbiopia na miopia a imagem tende a formar-se antes da retina na hipermetropia dá-se o inverso a imagem tende a formar-se atrás da retina a presbiopia vista cansada resulta da diminuição da elasticidade do cristalino ponto próximo vai ficando cada vez mais afastado audição no aparelho da audição se encontra como nos demais três partes parte periférica receptor externo que é o ouvido parte intermediária transmissora o nervo auditivo parte central receptor interno representada pela corticalidade cerebral o ouvido órgão periférico da audição consta de três partes ouvido externo ouvido médio ouvido interno audição no aparelho da audição se encontra como nos demais três partes parte periférica receptor externo que é o ouvido parte intermediária transmissora o nervo auditivo parte central receptor interno representada pela corticalidade cerebral o ouvido órgão periférico da audição consta de três partes ouvido externo ouvido médio ouvido interno gosto pelo sentido da agustação apreciamos o sabor das substâncias postas na boca no aparelho da agustação devemos incluir três partes parte periférica representada pela língua mucosa bucal parte intermediária transmissora representada pelos filetes nervosos gustativos e parte central no cérebro em certas papilas da mucosa lingual encontra-se órgãos especiais os corpúsculos gustativos que as tornam sensíveis ao gosto há na realidade apenas quatro sensações gustativas puras o doce o amargo o salgado e o ácido a parte da língua mais sensível ao doce aponta ao ácido as bordas ao amargo a base olfato aparelho olfativo a parte periférica do aparelho olfativo está na mucosa nasal a intermediária transmissora são os filetes do nervo olfativo os quais nascendo na mucosa nasal passo através da lâmina crivada do etimoide penetro na cavidade craniana e vão ter os lobos olfativos para seguirem depois para o cérebro sentidos dos movimentos e posições as percepções relativas aos movimentos e posições de nosso corpo não resultam de um sentido único coperno nelas além do tato e da vista impressões várias provenientes das articulações dos músculos dos tendões do ouvido interno a fonação e a linguagem o órgão produtor do som e a laringe situada na parte superior e anterior do pescoço produção da voz para a produção da voz os pulmões funcionando como verdadeiros foles a virtude da ação dos músculos respiradores expelem o ar com energia fazendo-os sair pelos bronquios até a laringe caracteres do som laringiano o som laringiano como qualquer outro tem três caracteres a altura a intensidade e o timbre a altura pela qual distinguimos sons graves de sons agudos depende do volume da corda vocal quanto maior essa tanto mais grave é o som a intensidade do som laringiano qualidade pela qual achamos traco forte depende da energia com que é expelida corrente aérea e provinda dos pulmões o timbre que nos permite distinguir a voz de uma pessoa da outra que dá a cada um a cada voz um colorido especial depende das vibrações acessórias acrescidas a vibração fundamental nas cavidades anexas a laringe pulmões traqueia faringe boca cavidade nasal funções vegetativas aparelho digestivo a boca e anexos são as seguintes as partes do aparelho digestivo a boca a primeira porção do tubo digestivo é a boca série de duas importantes funções a mastigação e a ensalivação anexos a boca existem certos órgãos de grande importância no fenômeno da digestão língua graças a sua mobilidade é ela auxiliar precioso da mastigação dentes o homem como a grande maioria dos mamíferos tem duas dentições a primeira é a dentição temporária de leite a segunda é a dentição permanente dentição de leite a primeira dentição inicia-se mais ou menos no sétimo mês de vida há muitas variações e conclui-se do trigésimo segundo ao trigésimo sexto mês dos cinco anos em diante dos cinco anos em diante começa a atrofiar-se a raiz dos dentes temporários e aos sete anos inicia-se a sua queda aos doze anos já todos os dentes da primeira dentição caíram a primeira dentição consta de vinte dentes segunda dentição a segunda dentição compreende trinta e dois dentes glândulas salivares em relação com a boca existem três pares e glândulas salivares as paróitidas as submaxilares e as sublinguais saliva é produto segregado pelas glândulas salivares faringe segundo o segmento do tubo digestivo a faringe é um conduto músculo membronoso situado atrás das fossas nasais e da cavidade bucal inferiormente a faringe se comunica com o esôfago e com a laringe vê-se pois que a faringe dá passagem ao ar respirado das fossas nasais para a faringe e dessa para a laringe e ao bolo alimentar da boca para a faringe e dessa para o esôfago o esôfago terceira porção do tubo digestivo é um conduto músculo membranoso destinado a levar os alimentos desde a faringe da qual ele é a continuação até o estômago deglutição faringe e esôfago tem por missão no fenômeno digestivo transportar o bolo alimentar já mastigado e ensalivado ao estômago chama-se a isso deglutição enquanto que a mastigação é ato voluntário a deglutição é um ato reflexo uma vez iniciada executa-se até o fim sem que se possa substá-la o estômago a digestão gástrica suco gástrico as glândulas da mucosa do estômago segregam o líquido digestivo de grande importância o suco gástrico são seus elementos de maior relevância um ácido e três fermentos pepsina quimosina e lipase o ácido do estômago o ácido clorídrico se encontra no suco gástrico seu papel no fenômeno digestivo é de importância 1. ativa a pepsina fermento que não atua sem a presença de um ácido 2. tem ação antissética matando o grande número das bactérias que juntamente com os alimentos são deglutidas a pepsina é um fermento digestivo só atua em meio ácido sua ação consiste em decompor os albuminoides em substâncias mais simples as proteoses e em seguida simplificar ainda essas últimas transformando-as em peptonas as proteínas são deste modo atacadas pela pepsina que vai gradualmente decompondo-as para que possam penetrar no sangue servir de material na reconstrução dos tecidos a quimosina é também fermento do suco gástrico destina-se a precipitação da caseína do leite do que resulta a coagulação deste a ação da quimosina não vai além da coagulação a digestão do qual é feita pela pepsina do estômago e depois no intestino pela tripicina a lipase gástrica é um fermento para as gorduras que ela desdobem seus elementos glicerina e ácidos gordurosos o intestino suco intestinal o conjunto de produções das glândulas intestinais forma o suco intestinal ou entérico além do muco existem neles vários fermentos dos quais convém citar a invertina que desdobra sacarose ou açúcar da cana não utilizável pelas células em glicose e lebulose que os tecidos podem consumir b a lactase que desdobra lactose ou açúcar do leite também imprópria para as células em glicose e galactose c a maltase que desdobra a maltose em duas moléculas de glicose tornando-a desse modo assimilável b a irepsina que ataca as proteose e pectona simplificando-as até ácidos aminados além desses fermentos digestivos há no suco intestinal um confermento que ativa a tripicina pancreática a interoquinase é um hormônio na secretina que ativada pelo ácido clorídrico vai por via circulatória provocar a secreção do pâncreas a bilis os fermentos pancreáticos contribui para a digestão intestinal dois produtos importantes oriundos um do fígado e outro do pâncreas a bilis como veículo de excreção a bilis transporta os pigmentos biliares a colesterina os ácidos biliares que pelo menos em parte são eliminados com as fezes dois como secreção digestiva a bilis é capaz de aumentar a ação de certos fermentos mas a sua atividade se manifesta principalmente sobre a digestão das gorduras os ácidos biliares atuam como solventes das gorduras e dos ácidos gordurosos três a presença da bilis no duodeno diminui as potrefações intestinais suco pancreático caracteriza-se pela presença de três fermentos tripicina amilase e lipase a tripicina ataca os proteicos decompondo-os em proteoses estas em peptonas e as peptonas em ácidos aminados b amilase pancreática decompõe o amido em maltose tem pois ação igual a de amilase salivar ou ptialina c a lipase pancreática é um fermento muito energético deslobe a molécula de gordura em glicerina e ácido gorduroso a bilis torna mais energética isto é enérgica lipase cuja atividade se mostra quase triplicada absorção digestiva os produtos da digestão desde que transformados em quilo atravessa a mucosa intestinal e penetra no sangue é a absorção digestiva se bem que o fenômeno se pode realizar em todo o tubo digestivo desde a boca até o intestino grosso é o intestino delgado mais adequado para efetuá-lo a circulação sangue ao sangue líquido que circula em nossas artérias e veias cabe nada menos que quatro funções um recolher nos alvéolos pulmonares e nas velocidades intestinais o oxigênio e demais alimentos que necessitamos a distribuí-los às células dois receber destas mesmas células a substância de desassimilação por elas expedidas e levá-las a órgãos especiais isto é expedidas e levá-las a órgãos especiais pulmão, rins, etc que se encarregam de eliminá-las três estabelecer relações entre as várias partes do organismo distribuindo por elas os produtos das glândulas de secreção interna quatro auxiliar o equilíbrio da temperatura e do conteúdo em água no organismo cinco contribui para a defesa deste último os glóbulos vermelhos ou emáceas são os mais numerosos do sangue pois existem na proporção de cinco milhões por milímetro cúbico de líquido os glóbulos brancos olecostos são elementos maiores que as emáceas mas em quantidade muito menor pois em cada milímetro cúbico de sangue há aproximadamente oito mil os glóbulos brancos apresentam diversas propriedades uma delas é a de emitir prolongamentos ou pseudópodos com que efetua movimentos amibóides chegando a abandonar o sangue e miscluir-se nos tecidos e apedece este fato representa verdadeiro quimiotropismo são ainda capazes de englobar células ou partículas estranhas propriedade denominada fagocitose as plaquetas são glóbulos pequeníssimos no fenômeno da coagulação do sangue atuam como auxiliares o sangue sem ela se coagula mas muito lentamente o plasma é a parte líquida do sangue a água entra na sua constituição em proporção vizinha de 90% os outros 10% são representados por substâncias sólidas em dissolução dessas a maior parte cabe às proteínas gases do sangue encontra-se no sangue três gases o oxigênio o anídrido carbônico e o azuto sangue arterial sangue venoso o sangue sai dos órgãos relativamente pobre em oxigênio e rico em anídrido carbônico é o sangue escuro ao passar pelos pulmões dá-se nele a hematose pelo qual a hemoglobina fixa o oxigênio sendo o anídrido carbônico em parte eliminado o sangue que se torna vermelho vivo é desde então arterial respiração um dos fenômenos mais importantes da vida é a respiração pela qual a célula absorve oxigênio e elimina anídrido carbônico dessa função se incumbe em dois aparelhos o respiratório que recolhe oxigênio da atmosfera e o leva aos pulmões e o circulatório que transporta esse elemento dos pulmões aos tecidos inversamente o anídrido carbônico produzido nas células vai dessas aos pulmões pela via circulatória ou hemática e dos pulmões à atmosfera pela via respiratória as trocas entre o ar pulmonar e o sangue pelas quais esse pé de anídrido carbônico e ganha oxigênio constituem a chamada respiração externa a respiração interna se passa na intimidade do organismo entre o sangue e os tecidos e constitui o fenômeno capital da respiração aparelho respiratório o aparelho respiratório intermediário entre a atmosfera e o sangue para levar a esse o oxigênio e dele receber o anídrido carbônico consta das seguintes partes nariz, faringe, traqueia bronquios e pulmões pulmões são os órgãos essenciais da respiração externa pois através de suas paredes se efetua as trocas gasosas entre o ar inspirado e o sangue através da parede alveolar se dá o fenômeno da respiração externa e que resulta a hematose o oxigênio passa do alvéolo para o sangue com cujos glóbulos se combinam o anídrido carbônico deixando o sangue entra nos alvéolos de onde é expelido para a atmosfera fenômenos mecânicos da respiração dão-se no ato respiratório três ordens de fenômenos os de natureza mecânica pelos quais o ar elevado aos pulmões ou desses é expelido para a atmosfera fenômenos físicos de aquecimento do ar e de evaporação d'água e os fenômenos químicos que são as trocas gasosas ao nível do epitério pulmonar respiração externa e nos tecidos respiração interna tipos respiratórios na inspiração pode pronominar a atividade do diafragma ou dos músculos elevadores das costelas pelo que distingue dois tipos respiratórios o diafragmático abdominal próprio do sexo masculino o costal próprio da mulher este último tipo começa a manifestar-se mais ou menos aos 10 anos de idade o aparelho urinário os elementos do aparelho urinário são um duas glândulas os rins encarregados de retirar do sangue os elementos de desassimilação dois as vias urinárias sistema de tubos cuja missão se resume em levar a urina dos rins para o exterior e que torna sucessivamente os nomes de bacinetes ureteres de xiga e uretra a pele as glândulas cutâneas a pele se compõe de duas camadas sobrepostas a uma camada profunda chamada dermio corion de natureza conjuntiva B uma camada superficial a epiderme de natureza epitelial além dos vasos sanguíneos e linfáticos distribuídos na derma a epiderme não tem vasos encontram-se na pele os seguintes anexos terminações nervosas unhas e pelos glândulas sudoríparas glândulas sebáceas e glândulas mamárias o suor apresenta uma substância excrementícia análoga à urina a pele graças a essa secreção se constitui numa via de depuração do organismo a importância dessa função se acentua quando os rins trabalham suficientemente sendo de aconselhar aos doentes desses órgãos os melhores cuidados em relação à pele eu estou mais cedo meu irmão ele é morrido é marco desenvolvimento mental aptidões a inteligência é aqui tratada como uma aptidão potencial que provavelmente resulta da hereditariedade do crescimento sua medida é conseguida pela medida das amostras de aprendizagem do indivíduo que são indicadoras da aptidão futura para adquirir habilidades e acumular informações não podemos medir a inteligência de forma direta devemos utilizar medidas indiretas testes de inteligência que estejam disponíveis e sejam práticas o desenvolvimento intelectual cessa em certa época dentro do indivíduo ele continua entretanto a aprender após este fato deve-se dispensar alguma atenção às teorias da inteligência que foram ou estão sendo defendidas devido ao significado dessas teorias para organização e conteúdo dos testes da inteligência ainda que distintas várias teorias prevalecem mas para fins práticos tiveram pouca influência na medida da inteligência a maioria dos testes da inteligência sejam dos fatores de grupo ou da teoria bifatorial tem um conteúdo que não difere essencialmente ainda que a organização do material não seja semelhante teoria bifatorial Spirman desenvolveu a teoria de que a inteligência é predominantemente uma função generalizada ele chamou a este fator geral de G admitiu que esse fator geral poderia ser medido por meio de uma vasta amostra de tarefas de natureza mental de acordo com Spirman toda atividade intelectual defendia primeiramente do fator G que é comum a todas as assim chamadas atividades mentais todos os indivíduos tem este fator porém em quantidades variadas esta quantidade é que deve ser medida na determinação da inteligência os testes da inteligência geral nasceram então da teoria de que todas as formas de atividade mental teriam alguma coisa em comum teoria dos fatores múltiplos Sordaik propôs a primeira teoria dos fatores múltiplos da inteligência como o próprio nome indica ele afirmou que a inteligência consistia em muitos processos altamente específicos e que um bom teste da inteligência deveria colher a amostra desses processos esses fatores reunidos formariam a inteligência Sordaik achava que muitas atividades intelectuais dependiam dos elementos comuns poderem funcionar e que arafis de medidas eles poderiam ser agrupados em conjunto o teste de Sordaik chamado CAVD com a finalidade de medir a capacidade para trabalhar com abstrações contém as seguintes partes completação de sentenças C raciocínio aritmético A vocabulário V e execução de ordens D teoria dos fatores de grupo a teoria dos fatores de grupo depende da hipótese de que a inteligência é constituída de um grupo de aptidões mentais primárias sendo que cada uma delas é relativamente independente das outras ela explica que certas operações mentais têm em comum outro fator primário essas operações mentais que têm um fator primário em comum são chamadas um grupo cada grupo de aptidões mentais tem o seu fator primário próprio a medida da inteligência testes a inteligência é medida por meio de testes individuais e coletivos os testes individuais que podem ser aplicados a uma só pessoa em uma situação face a face parece ser os mais dignos de confiança os testes coletivos desenvolveram-se enormemente em face da necessidade de medir a inteligência de numerosos grupos de pessoas a fim de economizar tempo e possibilitar um exame simultâneo testes coletivos de vários tipos têm sido largamente usados nas escolas públicas as pessoas que utilizam testes de inteligência devem ser familiarizadas com as diferenças existentes entre os vários testes de modo a fazer considerações adequadas ao estilo e limitações do teste no momento de interpretá-los o desenvolvimento intelectual não pode ser descrito eficientemente em termos da idade mental ainda que a idade mental seja indicadora do nível de realização do indivíduo no teste nada indica sobre a dotação relativa do mesmo a fim de ultrapassar essa desvantagem foi calculada uma proporção entre a idade mental determinada pela atuação do teste e a idade cronológica que indica a inteligência relativa do indivíduo o resultado da divisão da idade mental pela idade cronológica foi chamado quociente da inteligência QIs provenientes de diferentes testes não podem ser sempre frontalmente comparados devido aos vários sistemas de obtenção do QI e a diferença de conteúdo das provas a previsão dos possíveis resultados nos testes da inteligência com base na medida da inteligência infantil não tem se mostrado muito boa a medida da inteligência tende a permanecer um tanto constante de ano para ano entre os 6 e 11 12 anos daí ser mais previsível entre essas idades a eficiência intelectual atinge o seu ponto máximo provavelmente cerca dos 20 anos e permanece bastante estável até cerca dos 35 anos quando perdas começam a se tornar aparentes até cerca dos 60 anos época em que as perdas aumentam firmemente com as devidas considerações da deterioração da inteligência o pressuposto básico da constância relativa do QI após os 6 anos parece ser procedente para a grande maioria de pessoas o QI varia em torno de 5 pontos entre as mais importantes medidas da inteligência citamos as seguintes este Stanford-Binet o teste Stanford-Binet termo em NER em 1937 figura em primeiro lugar porque é o teste com o qual outros têm sido comparados é historicamente o mais antigo do grupo foi construído em torno do conceito tão frequentemente usado da idade mental e é uma revisão das escalas de Binet-Simon o teste Stanford-Binet pode ser aplicado individualmente o teste consiste em grupos e questões a serem aplicados para os diferentes níveis da idade começando aos 2 anos da idade e chegando à idade adulta é fácil ver as diferenças marcantes de desenvolvimento intelectual entre uma criança de 5 anos com idade mental de 3,5 e uma criança de 2 anos e meio com idade mental de 3,5 foi essa discrepância que deu em seja a criação do conceito de consciente intelectual o QI no Stanford-Binet é a divisão da idade mental I.M. pela idade cronológica I.C. então QI é igual I.M. sobre I.C. multiplicado por 100 uma pessoa com I.M. de 3,5 anos e I.C. de 3,5 anos terá um QI de 100 que é considerado QI médio idades mental e cronológica iguais o QI para adultos é calculado usando-se uma I.C. máxima de 15 anos a idade mental máxima que se pode obter no teste Stanford-Binet é de 22 anos e 10 meses para a sua aplicação há necessidade de aplicadores experimentados bem como para a sua interpretação além do citado teste outras medidas intelectuais e caráter individual são a escala de desenvolvimento e de inteligência de Kattel que abrange as idades dos 2 meses a 30 meses na qual usa o mesmo sistema de idade de base alcançando a I.M. e depois o QI depois temos o teste o E.C. o E.C. o E.C. e a escala Weschler para adultos e a escala Weschler de inteligência para crianças conhecida como WISC W-I-S-C na qual o conceito de idade mental é abandonado e o QI é utilizado na base do desvio padrão entre as medidas coletivas das aptidões temos os testes da Califórnia de maturidade mental forma reduzida Sullivan Clark Echeggs 1957 foram elaborados para medir relações espaciais raciocínio lógico raciocínio numérico e conceitos verbais estes elementos são considerados fatores da inteligência os fatores estão grupados em duas categorias gerais verbal e não verbal da qual calcula-se respectivamente a idade mental e o QI teste de aptidão mental Otis correção rápida estes testes elaborados por Otis em 1939 destinam-se a medir a inteligência em três etapas diferentes do desenvolvimento a forma alfa organizada para o nível primário é composta inteiramente de desenhos e não depende tão definidamente de fatores verbais como as formas beta e gama a forma beta destina-se ao nível secundário e universitário considerações gerais a inteligência assim como a maioria dos atributos tende a se distribuir na população como um todo de forma semelhante à curva de distribuição normal a maioria das pessoas revela um QI em torno de 90 a 110 registrando-se um número decrescente de pessoas com resultados distanciados de 100 em qualquer nível em ambas as direções considerações educacionais especiais tornam-se mais necessárias aos grupos que se situam abaixo e acima da média com isso não se nega a necessidade do grupo que se situa dentro da normalidade de também receber especiais considerações educacionais supostas diferenças de inteligência entre vários grupos tem sido de difícil demonstração as diferenças de inteligência por sexo não se revelaram tão significativas a ponto de determinar planejamentos educacionais adaptáveis aos dois sexos foram notadas algumas diferenças de execução nos testes mas essas diferenças são de tipo de execução e a diferença dos resultados totais dos testes não é significativa no que se relaciona aos grupos étnicos há enormes dificuldades para fazer estudos comparativos devido às diferenças de línguas e vivências anteriores se essas diferenças e os erros estatísticos puderem ser controlados o problema poderá se tornar mais discutível ainda que já se tenham feito muitos estudos a respeito não possuímos bons dados para tirar conclusões sobre a inteligência dos vários grupos étnicos e de nacionalidades que são comuns ao nosso país diferenças entre status educacional e socioeconômico e as capacidades podem ser demonstradas pelos QIs mais altos encontrados na elite bem educada e favorecida social e economicamente isso não indica que todas as pessoas ricas sejam excessivamente bem doutadas nem que todas as pessoas econômicas e socialmente desfavorecidas sejam parvas encontramos todos os níveis da inteligência em ambos os grupos os testes da inteligência podem e devem ser usados nas escolas públicas para identificar os grupos de indivíduos na faixa normal de inteligência as comunidades podem variar nitidamente em níveis de inteligência e os resultados dos testes devem ser usados para determinar se as crianças de uma certa escola representam ou não um grupo médio ou se elas são excepcionalmente bem ou pouco dotadas intelectualmente a identificação de áreas mais fortes ou fracas em um mesmo indivíduo pode ser obtida pelo uso dos testes elaborados para medir os fatores específicos da inteligência a identificação de grupos muito bem dotados ou pouco dotados na escola pelo uso dos testes da inteligência pode tornar muito mais fácil o trabalho do planejamento acadêmico para esses grupos se uma pessoa tem conhecimento do seu nível aproximado da inteligência tem mais oportunidade para estabelecer um nível de aspiração realístico do que se não tivesse obtido tal informação os aspectos saudáveis de um plano realístico podem ser ajudados objetivamente por uma apreciação do significado da medida da inteligência algumas aptidões podem ser consideradas separadamente já que parecem bastante dependentes da inteligência geral nas aptidões mecânicas musical e artística agrupam-se nessa categoria não são simples aptidões unitárias mas estruturas complexas e como tal devem ser encaradas tem sido feitas sensativas no sentido de medir essas aptidões para fins de planejamento acadêmico e orientação a medida feita para esses fins tem demonstrado ter um procedimento útil os interesses e a aprendizagem os interesses são atitudes favoráveis em relação a metas eles são originalmente positivos pode-se dizer que as metas em que o indivíduo está interessado tem para ele vivência positiva isto é valência positiva certos interesses podem ser caracterizados como culturais e de maturação esses são os interesses compartilhados por grandes grupos de pessoas devido aos gostos inerentes das pessoas e ao que elas têm em comum relativamente ao crescimento a maturação e a cultura com a idade ocorrem mudanças de interesses essas mudanças não são súbitas mas gradativas os interesses mudam vagarosamente e os interesses apropriados às idades se entrelaçam mas ainda assim podem ser feitas algumas afirmações acerca da idade e do interesse o desenvolvimento físico influi nos gostos e aversões das crianças em desenvolvimento e dos adultos certos interesses e atividades só se manifestam após um período de maturação as mudanças mais dramáticas no desenvolvimento físico e nos interesses provavelmente ocorrem durante o período da puberdade a inteligência esse é um fator no desenvolvimento dos interesses embora os estudos tenham mostrado pequena correlação entre os interesses e a inteligência de indivíduos maduros foi demonstrado que as atividades e que as crianças a que as crianças se dedicam do que seu interesse é inferido variam com a inteligência diferenças nas brincadeiras e na leitura e a diversidade de interesse e atividades sociais são evidentes entre crianças retardadas e bem dotadas os interesses escolares mudam com a idade e a diferença de sexos os interesses escolares são perceptíveis a partir das últimas séries da escola primária até o fim da escola secundária os interesses do primeiro ano primário ao último ano da escola secundária variam no sentido de um ganho de popularidade dos jogos e esportes para ambos os sexos ao constatar os interesses escolares dos meninos e das meninas na escola secundária é bastante claro que os meninos como um todo preferem a ciência e a matemática enquanto as meninas preferem o português assuntos comerciais e línguas os interesses de mais alta importância são aprendidos embora sejam discutidos em termos de diversas variáveis a aprendizagem é um fator comum a todas elas a variação do interesse nas diferentes idades é parcialmente resultante do efeito cumulativo da aprendizagem as crianças nos vários estados do desenvolvimento físico acumulam diferentes experiências de aprendizagem as que possuem habilidades físicas variadas geralmente desfrutam de variadas oportunidades de aprender a inteligência já foi definida como a capacidade para aprender diferenças nas capacidades para aprender produzem variações nos interesses os interesses escolares das pessoas que aprendem mais ou menos rapidamente são diferentes e em parte por causa dos diferentes graus de reforço das reações tentadas as diferenças e interesses próprios do sexo são aprendidas bastante cedo e as crianças logo começam a agir de acordo com o papel determinado para seu sexo em nossa cultura o desenvolvimento dos interesses individuais é uma função das mesmas variáveis do desenvolvimento dos interesses de grupo os interesses individuais são aprendidos diferem por causa das variáveis discutidas previamente das situações de aprendizagem a subcultura particular em que uma pessoa vive tem um definido efeito controlador sobre as experiências que a pessoa terá e assim sobre as preferências que aprende o efeito cumulativo de experiência de aprendizagem pode ser a causa de certas atividades serem apreciadas e outras detestadas a mais insignificante das situações de aprendizagem contribui para o desenvolvimento de interesses individuais embora as pessoas usualmente se dediquem às atividades em que estão interessadas a preocupação com certa atividade não pode ser tomada como uma prova absoluta de interesse real as circunstâncias do meio em que a pessoa vive às vezes faz com que ela se dedique a atividades em que não está particularmente interessada o ajustamento humano é tal que podemos nos dedicar a atividades por outras razões muito diversas do puro prazer resultante da atividade os interesses profissionais dos estudantes não são caracteristicamente bastante estáveis para serem medidos antes dos 15 ou 16 anos de idade em alguma mudança no interesse profissional daí em diante e até a idade de 25 anos depois do que eles permanecem razoavelmente constantes como o teste de interesse de CUDER foi padronizado com alunos da escola secundária as faculdades e com adultos seu uso na escola secundária é muito apropriado os testes de interesses devem ser usados em conjunto com medidas de inteligência conhecimento e aptidão além de outras informações pertinentes aos estudantes que possam ser encontrados na escola as aptidões se referem a capacidade do indivíduo para adquirir habilidade ou mestria sob condições apropriadas as aptidões podem ser identificadas por observações do professor nos primeiros anos escolares ou mais tarde por testes os testes diferenciais de aptidões estão ganhando popularidade e parecem ocupar um justificável e importante papel nas medidas de aptidão na escola secundária encontram-se grande número de testes de aptidões específicas eles vão da medida de simples habilidades até o complexo das aptidões necessárias ao êxito profissional os interesses e aptidões parecem ter algumas relações recíprocas as atividades a que nos dedicamos são recompensadas e são repetidas o interesse se desenvolve de tal complexo quando o interesse se desenvolve a atividade é repetida e apreciada adquire-se eficiência para que alguém se dedique com sucesso a uma atividade seja recompensado é preciso que alguma aptidão esteja presente inicialmente uma pessoa não precisa gostar daquilo para o que tem aptidão ou estar interessada e nem pode se tornar invariavelmente como certo que a pessoa terá um alto grau de aptidão naquilo que está interessada dentro de limites no entanto há uma tendência para gostar daquilo para que se tenha aptidão os interesses e as aptidões dos estudantes devem ser deliberadamente empregados para aumentar o rendimento escolar as crianças devem ser encorajadas a desenvolverem conhecimentos e habilidades nas áreas específicas a interesse e aptidão assim como a cultivar novos interesses e novas habilidades generalização e especialização de interesses são ambos importantes para o desenvolvimento a obtenção de equilíbrio razoável de interesses e atividades é um incentivo à criança aos pais e aos professores desenvolvimento emocional os fatores emocionais que atuam na vida dos estudantes tem profundo efeito tanto sobre a sua aprendizagem escolar quanto sobre o seu ajustamento pessoal os progressos escolares podem ser dificultados por problemas emocionais quando esses assumem um grau extremo ou podem ser favorecidos por condições emocionais bem positivas as reações emocionais das crianças constituem respostas indiferenciadas que provavelmente poderão ser melhor descritas pela palavra excitação a proporção que a criança se desenvolve a sensação de mal estar se torna do ser nível como reação diferente dos primeiros excitamentos mais tarde já se pode diferenciar a sensação de prazer dos aspectos característicos da excitação geral das crianças muito novas ao atingir a idade escolar a criança normalmente aprendeu os padrões culturais básicos da expressão emocional crianças muito novas provavelmente não tem a capacidade de experimentar as complexas emoções dos adultos a primitiva teoria de Watson segundo a qual havia três emoções inatas medo, raiva e amor cada qual com seus padrões distintos e respostas não se sustentou após as investigações sistemáticas as respostas emocionais das crianças no primeiro ano de vida não podem ser discriminadas pelas observações das suas manifestações aparentes embora a evidência não confirme a existência das três emoções primárias não se pode negar que haja algum componente inato da emoção as tendências reacionais das crianças como os mais novos membros da espécie tem como base para seu desenvolvimento emocional fatores hereditários e influências pré-natais as influências da maturação e da aprendizagem se somam a isto para produzir as complexas reações emocionais das crianças e dos adultos as expressões emocionais são em grande parte respostas aprendidas as reações emocionais e estímulos particulares podem ser adquiridos através de condicionamentos básicos ou de grau superior delimitação a criança adquire as outras expressões emocionais a aquisição de um repertório de reações emocionais provavelmente tem lugar do mesmo modo que qualquer outro comportamento se as crianças são educadas em uma família na qual raramente ou nunca ocorrem expressões evidentes das emoções elas serão como os pais e evitarão expansões emotivas por outro lado se as crianças se educam no lar onde as manifestações afetivas são demonstradas abertamente elas incorporarão esse padrão emocional existe muita importância na uniformidade da expressão emocional e uma maneira fácil de obtê-la é a imitação dos comportamentos daqueles com os quais estamos associados na sala de aula as reações afetivas dos professores são especialmente imitadas pelos alunos o mestre que frequentemente se torna irado pode esperar o mesmo de seus discípulos aquele que se expressa de um modo verbal explosivo quando frustrado como também o que tem controle emocional influem na atitude de seus alunos em classe algumas crianças se comportam de uma maneira em face de uma situação emocional estimuladora ao passo que outras se comportam de forma completamente diferente enquanto algumas crianças reagem a um dado estímulo com medo outras o fazem com prazer o modo pelo qual as crianças respondem às mesmas situações com respostas completamente diferentes tem como única explicação uma palavra aprendizagem cada criança tem uma grande variedade de experiências sendo que nenhuma delas é inteiramente destituída de afetividade enquanto a criança acumula tipos cada vez mais variados de experiências ela aprende quais as modalidades de comportamento que lhe são mais favoráveis em algumas circunstâncias começa assim a construir seu repertório de respostas emocionais usando aquelas que são mais compensadoras algumas crianças poderão responder emocionalmente às situações que outras aceitam com serenidade de ânimo essas crianças têm reservas de experiências que diferem de uma para outras as crianças aprendem a temer umas coisas e a gostar de outras a diferença nas respostas emocionais das crianças citadas acima evidenciam a natureza complexa das experiências através das quais as pessoas aprendem a responder quando emocionadas essas experiências vividas têm um aspecto cumulativo e podem predispor o indivíduo a formas generalizadas e respostas é pois a infinita variedade de experiências que as pessoas têm ao realizar cada aprendizagem que são responsáveis pelas diferenças individuais nas respostas emocionais a tensão emocional forte estresse representa um importante fator de perturbação na educação uma das poderosas fontes de tensões emocionais pode ser a família a discussão em família a rivalidade gritante a sobrecarga da criança com responsabilidades adultas a disciplina rígida a existência de lares desfeitos e a separação podem todos produzir tensões emocionais de grande amplitude implicações emocionais referentes ao comportamento sexual são problemas comuns na nossa cultura atitudes de medo e vergonha criadas em relação ao sexo e ao seu funcionamento podem ter consequências muito sérias o fracasso na escola e as ameaças de fracasso são causas importantes de tensões quando se experimenta fracasso na escola os desejos de sucesso e de posição social status da criança em sua classe são frustrados tais experiências como por exemplo a de mudar-se para uma nova vizinhança ou frequentar uma nova escola podem ser desagregadores uma importante fonte de tensões é a pressão cultural que influi no estabelecimento de níveis de aspiração irreais pelos jovens o nível de aspiração que é muito baixo ou muito alto em relação ao indivíduo e suas condições próprias é frustrador o indivíduo capaz e diplomado pela escola secundária com um adequado background socioeconômico que não conhece as oportunidades de treino ocupacional compatíveis com as suas capacidades pode ficar sob igual tensão emocional que o indivíduo de recursos limitados que luta por uma profissão para ele impossível a escola pode colaborar ajudando o indivíduo a manter ou desenvolver meios e aspirações compatíveis com suas aptidões personalidade e status socioeconômico a motivação demasiado intensa é também causa de perturbações emocionais até um certo ponto o aumento da motivação produz aprendizagem mais rápida e eficiente mas se a motivação é constantemente incrementada pelo acréscimo de incentivos o estado ótimo de motivação é ultrapassado correndo um desequilíbrio emocional um alto grau de motivação para fazer uma tarefa pode conduzir a intensa emoção e ser causa de desequilíbrio na sua execução a super motivação no âmbito educacional pode ser reproduzida nas crianças é grande a tentação para incentivá-las excessivamente por causa da crença existente no poder fundamental da educação a motivação quando exagerada cria provavelmente maiores perturbações emocionais do que resolve problemas de aprendizagem escolar todas as vezes que um comportamento altamente motivado numa direção específica é contrariado ocorre uma perturbação emocional diz-se então que a pessoa está frustrada a frustração produzida pelo choque de situações conflitivas pode ser muito séria situações de conflito em geral são exemplos em que o indivíduo pode escolher entre dois ou mais modos de comportamento ele precisa decidir qual desses é o melhor quando as decisões são difíceis de tomar por causa da intensa motivação e a importância dos resultados da decisão é grande a complexidade emocional pode se tornar extrema efeitos da tensão emocional quando uma pessoa está sob forte tensão emocional a sua maneira de se comportar pode ser inteiramente diferente dos seus padrões habituais de reação o comportamento sob tensão emocional pode variar desde o racional e controlado até o irracional e aparentemente sem direção as modificações corporais são comuns o número dos batimentos cardíacos aumenta no excitamento emocional o enrubecimento é comumente identificado como um sinal de estado emocional a pressão sanguínea assim como a composição de sangue se modifica durante o decorrer da emoção registram-se também alterações na taxa de açúcar equilíbrio ácido básico e taxa de adrenalina no sangue os movimentos peristálticos e igualmente a produção de sucos gástricos podem cessar quando ocorrer excitamento emocional um estado de tensão emocional prolongada pode produzir úlceras no estômago ou nos intestinos as pupilas dos olhos tendem a ser dilatadas durante as reações afetivas intensas e a se contrair quando a pessoa está calma e contente ocorrem também alterações no índice de transpiração do indivíduo o progresso da aprendizagem é inibido quando é grande a tensão emocional quando ocorrem condições emocionais positivas a situação conduz a uma aprendizagem eficiente e agradável a emoção intensa pode ser inibidora os estudantes podem se tornar tão dominados pela emoção que se torna incapaz de executar determinada atividade quando se está sob a ação de tensão emocional prolongada os distúrbios do nosso rendimento podem alcançar proporções muito sérias as emoções agradáveis são tão favoráveis à aprendizagem quanto as desagradáveis são prejudiciais a criança que acompanha com atitude de atenção a aula está evidentemente interessada no assunto e se sente feliz em achar que aquela aprendizagem é fácil as emoções agradáveis associadas a todas as situações de aprendizagem são uma vantagem evidente para o aluno a tensão emocional e a frustração podem causar uma atitude generalizada de timidez e retirada da situação de aprendizagem ou isto pode conduzir ao comportamento excessivamente agressivo e a irritabilidade a pessoa cujas necessidades são satisfeitas pela escola tem uma atitude de simpatia em relação a ela participa da aula voluntariamente gosta do professor e da escola e faz progresso que lhe confere reconhecimento e lhe dá uma sensação de realização quando o tônus emocional é agradável a tensão é reduzida ao mínimo a tensão emocional prolongada pode ter efeitos devastadores para ajustamento pessoal e social do indivíduo se o lar ou a escola são organizados de tal maneira que o comportamento seja controlado por punições ou mais realisticamente pela ameaça de ação punitiva a ansiedade assim despertada pode ser quase um estado constante o indivíduo comporta-se de acordo com as maneiras prescritas pelo medo de castigo e depois de algum tempo fica com tanto medo de não obedecer que não tem coragem nem de pensar nessa possibilidade quando ocorrem em grau extremo as emoções de medo raiva, ansiedade ou qualquer combinações delas o resultado pode ser o comportamento desajustado alguém encolherizado pode dizer e fazer coisas para outras pessoas que o privem da oportunidade de manter com elas relações íntimas e afetuosas em tais casos os efeitos da emoção se tornam desorganizadores e prejudiciais aos ajustamentos sociais o medo intenso pode causar inibições como ocorre quando a pessoa fica tão assustada que não se pode mover ou pensar em graus menores de intensidade o medo pode tornar o indivíduo tão tímido ou inibido que é difícil de ser estabelecido e mantidas relações pessoais e sociais satisfatórias o receio de fracassar nas situações sociais pode levar a pessoa a evitá-las para assim impedir o fracasso controle do comportamento emocional quando as crianças vão crescendo numa cultura gradativamente também vão aprendendo as formas e as condições socialmente aprovadas de expressão e controle emocionais dessa mesma cultura objetos diferentes satisfazem ou angustiam diferentes pessoas situações que produzem reações emocionais em um indivíduo podem não ter consequências para a outra compreensão e aceitação dessas diferenças individuais no procedimento emocional se constituem algo importante para ajudar os estudantes a desenvolver meios de controle de expressão emocional possuir um bom modelo para copiar é muito importante no desenvolvimento das emoções os professores que são calmos razoáveis sem preconceitos felizes e espontaneamente expressivos constituem excelentes modelos para os seus alunos copiarem a autoavaliação objetiva pode servir como uma ajuda no desenvolvimento de um comportamento emocional adequado a aceitação e a compreensão do estudante pelos adultos e pelos companheiros e grupos facilitam ao indivíduo compreender-se a si mesmo o fato de enfrentar a realidade a custa das próprias possibilidades e limitações pode reduzir muitas tensões emocionais se o indivíduo é razoavelmente seguro em seu lar no ambiente escolar ele pode fazer uma avaliação mais realista de realista de suas próprias qualidades se o professor aceita as diferenças individuais dos alunos com naturalidade e se comporta de uma maneira não emocional em relação a essas diferenças os alunos podem copiar seu modo de agir quando precisam ser tomadas decisões que envolvem a série dos membros de uma classe essas devem se verificar com muita objetividade se se pode dar essa mentalidade aos estudantes virá ela contribuir para encorajar o acréscimo contínuo da objetividade aprendizagem escolar não é uma função exclusivamente intelectual as emoções desempenham um importante papel sobre esse aspecto professor da turma deve tentar proporcionar um ambiente emocional que seja propício ao desenvolvimento individual e aprendizagem escolar a tensão emocional que envolve o medo de fracasso contribui para reduzir a qualidade do raciocínio de uma pessoa e obstruir a memória a tensão em classe é talvez um aspecto motivacional necessário a aprendizagem mas quando é excessivamente intensa deve ser afastada para assegurar uma situação emocional mais adequada para a aprendizagem o que foi provocador de tensões que não contribui para uma aprendizagem efetiva deverá ser reduzido ao mínimo exercícios não adequados às capacidades dos alunos podem produzir tensões emocionais perturbadoras recompensas pelos comportamentos adequados e penalidades em caso contrário não deveriam ser tão exageradas a ponto de causar ansiedade e medo de perder o prêmio ou de receber a penalidade as penalidades de cunha emocional resultantes de uma reprovação deveriam ser reduzidas tanto quanto possível talvez uma das funções mais importantes da escola seja de proporcionar a afeição e a aceitação de adultos estranhos pelas crianças em desenvolvimento os professores que amam de forma autêntica seus alunos e gostam de trabalhar com eles podem preencher suas funções com relativa facilidade a aprovação do adulto pelos desempenhos escolares e pessoais dos alunos tende a criar um ambiente de amizade e calor que conduz a boas execuções e adequada aprendizagem a escola representa um fator significativo na orientação dos jovens em relação a maneira de controlar e de expressar em suas emoções a melhor compreensão e valorização da emoção e do comportamento emocional determinar uma nova atitude a respeito das expressões emocionais a compreensão do adulto e a aceitação das emoções das pessoas jovens confere maior liberdade à expressão emocional ao mesmo tempo determina uma redução das tensões resultantes da repressão emocional o clima emocional do lar e da escola são fatores vitais da educação as escolas modernas estão cada vez mais dando atenção à atmosfera emocional da sala de aula o professor mal-humorado e irritável proporciona uma situação de aprendizagem inteiramente diferente da que oferece aquele que é alegre compreensivo amigável e acolhedor a criança amedrontada e angustiada não é tão eficiente como a que é feliz e que se sente amada e protegida por seu professor a personalidade e o caráter a personalidade é definida como o soma integral das tendências e comportamento de uma pessoa nos seus aspectos sociais refere-se tanto às maneiras características do indivíduo reagir em situações sociais como ao efeito dessas atividades sobre as outras pessoas o caráter se refere às tendências e comportamento que tem implicações morais e éticas é impossível fazer-se uma perfeita distinção entre caráter e personalidade o caráter se articula e se confunde com a personalidade quando nos preocupamos com situações que envolvem valores morais quando lidamos com certo ou errado bem ou mal falamos mais do caráter do que dos traços da personalidade e de suas características nas nossas discussões sobre a mentira a tapiação o roubo e quando falamos dos conceitos e atitudes morais e éticos estamos discutindo como aspectos do caráter por outro lado quando nós tratamos do comportamento social de uma pessoa em termos do domínio ou submissão introspecção extroversão e características similares estamos considerando como uma grande categoria das características da personalidade a consistência das características da personalidade e do caráter se relaciona com a idade consistência aumenta com a idade com a estabilidade emocional crianças problemas apresentam uma consistência muito menor do que as crianças normais pode haver uma consistência interna do caráter e da personalidade muito maior do que parece haver aos olhos de um observador externo um comportamento que claramente parece inconsistente pode ser realmente bem consistente quanto aos pontos de referência subjetiva do indivíduo a interação de tendências que atuam simultaneamente pode produzir comportamentos que parecem inconsistentes mas que internamente são bem consistentes se definirmos personalidade em termos de reações características de uma pessoa a situações sociais imediatamente nos confrontamos com o problema de extensão em que a personalidade ou suas características sejam fatores de unidade exibindo consistência em suas manifestações em momentos diferentes e em situações diversas até que a extensão se justifica caracterizar as pessoas como dominantes ou submissas honestas ou desonestas por exemplo uma criança pode colar no exame e pode ser muito honesta em competições atléticas ainda mais uma criança pode colar numa prova dada por um professor mas não numa dada por outro esses fatos sugerem que nós não temos uma característica geral de honestidade mas uma grande quantidade de hábitos específicos de honestidade ou desonestidade todos relativos a certas situações tipos de atividades e mesmo a certas pessoas origem e desenvolvimento da personalidade e do caráter o caráter e a personalidade não podem se desenvolver ou se nutrir por si mesmos assim como a capacidade de pensar é o fruto de toda uma vida de experiências do mesmo modo a personalidade e o caráter são a destilação inevitável da totalidade dos contatos pessoais com outras pessoas com as reações particulares dessas para com o indivíduo considerado suas reações para com elas o desenvolvimento das suas posições sociais a interiorização desses papéis segundo conceitos próprios os efeitos de tudo isso nos termos de comportamento social e de valor de estímulo embora os atributos do caráter e da personalidade não se derivam diretamente de fatores orgânicos eles têm raízes biológicas a criança começa a vida como um ser orgânico torna-se depois um ser social altura o peso conformação do corpo e aparência geral contribuem para a personalidade de duas maneiras primeiro elas impedem ou contribuem para o desenvolvimento de habilidades socialmente aprovadas segundo e mais importante porque esses atributos físicos têm importantes efeitos sobre o comportamento as características da personalidade e do caráter têm fundo biológico mas são amplamente determinados pela cultura em que a criança é educada as características da personalidade e as bases morais do caráter são a princípio relacionadas a proibições e admoestações categóricas no lar onde a criança brinca e na escola isto vem a se generalizar em princípios abstratos que são finalmente interiorizados e funcionam como a consciência a personalidade concebida nos termos das reações as características das situações sociais determina por parte de quem reage uma distinção entre os aspectos sociais ou não sociais do seu meio esta distinção aparece cedo na vida e surge originalmente como resultado das diferenças de estabilidade relativa entre os seres animados e os objetos inanimados as pessoas vão e vêm mas a mobília as paredes as roupas e cama permanecem relativamente fixas os primeiros conceitos de moral e de ética da criança surgem como uma parte do seu desenvolvimento as suas primeiras conceituações de certo ou errado do bem e do mal do pecado e da virtude são relacionadas às proibições ou permissões do seu lar o nível socioeconômico influi nos conceitos de moral as crianças de níveis socioeconômicos mais altos anunciam suas ideias de certo ou errado em termos mais amadurecidos do que aquelas de níveis mais baixos as crianças mais jovens e as de baixos níveis socioeconômicos tendem a identificar aquilo que é bom com aquilo que traz recompensa imediata enquanto que as crianças mais velhas e as de níveis sociais mais elevados mostram mais compreensão e aceitação do adiamento da satisfação como possibilidade de uma recompensa futura as crianças de diferentes origens sociais e nacionais de modo similar mostram diferenças nos seus conceitos morais o comportamento moral é a princípio relacionado com as consequências imediatas do seu ato é controlado pelas ordens e proibições categóricas e pelas consequências imediatas do violar ou estar conforme com essas determinações como grande parte do repertório moral da criança é adquirida acidentalmente e sem que ela se dê conta disto as crenças uma vez estiladas parecem ser verdades evidentes por si mesmas que todo mundo conhece e aceita sem questionar como a sua origem é esquecida elas parecem ser inatas e confirmadas por si mesmas essas crenças e atitudes que são as mais generalizadas e abstratas em sua natureza formam os nossos ideais e esses por sua vez são consolidados numa consciência uma vez interiorizados os padrões de ética da criança e sua aceitação moral se tornam incorporados ao seu eu e se tornam uma parte do indivíduo quando o indivíduo age em contrário aos seus padrões de ética ele sofre dramas de consciência as etapas do desenvolvimento dos controles éticos apoiam-se em três níveis o biológico o social e o nível dos ideais o nível biológico básico a partir do qual a criança começa a desenvolver os seus controles éticos é o da recompensa física e o das punições no nível social temos a etapa das recompensas ou punições sociais a mais elevada etapa do controle do comportamento consiste em ideais abstratos e conduta que foram interiorizados e incorporados ao eu esse nível pressupõe um grau razoavelmente elevado da inteligência assim como uma maturidade considerável e uma base razoavelmente sólida de experiências a honestidade e o altruísmo como conceitos abstratos não pode se desenvolver no indivíduo de inteligência limitada esses conceitos são aprendidos uma criança que cresce no meio onde há padrões firmes e bem delineados de significados relativos à moral e a problemas éticos e os princípios afirmados e os atos observados estão razoavelmente de acordo desenvolverá rapidamente conceitos de moral e de ética por outro lado uma criança que cresce numa situação em que o que é certo para a mãe é errado para o pai o que é bom hoje é errado amanhã a família e a escola representam diferentes códigos de moral e o que um diz está em contradição com o que ele faz tem muito pouca oportunidade de adquirir conceitos morais e éticos bem definidos ficou claro até agora que o lar é o fator de maior importância que influi no desenvolvimento do caráter e da personalidade algumas vezes o grupo de companheiros reforça a influência da família no seu código de moral mas com menor frequência ele modifica ou contradiz o padrão da família quando este último fato acontece a criança experimentará seus primeiros conflitos nesta área o cinema o rádio e a televisão são uma grande parte da cultura da criança parece muito provável que o cinema e a televisão tenham um efeito importante na determinação de nossas concepções do físico ideal e da maneira de vestir-se nada há praticamente a não ser conjecturas e opiniões sobre a influência da leitura na formação do caráter e da personalidade a maioria das pessoas acredita que o que se lê é importante no desenvolvimento do caráter a aquisição das características do caráter e da personalidade envolve os mesmos princípios da aprendizagem da motivação como ocorre com o desenvolvimento de seus componentes mais simples e elementares o condicionamento clássico e instrumental o ensaio e erro a imitação e a compreensão de princípios estão todos presentes no desenvolvimento e na modificação do caráter e da personalidade desenvolvimento físico faz hereditariedade quando o óvulo se desprende do ovário materno reduzindo o número de cromossomas de 48 para 24 ele se rompe do seu folículo ovariano e passa a trompa o óvulo amadurecido do gameta leva um de cada dois dos 24 cromossomas e se une a um espermatozoide que traz um conjunto semelhante de 24 cromossomas do pai dentro de poucas semanas de pergundação o ovo ou zigoto se divide em duas células outras divisões em quatro oito dezesseis trinta e dois e assim por diante segue-se rapidamente até se formar uma esfera de células oca o ovo leva cerca de quatro dias para passar pela trompa e chegar até o útero fixa-se a parede desse aproximadamente dez dias depois da fecundação manda as excrescências para dentro do tecido materno posteriormente se desenvolvem a placenta e o cordão umbilical que elevam oxigênio e alimentação anatômica entre o feto e a mãe não há ligação entre o sistema nervoso de ambos pela qual possam ser transmitidos sentimentos temperamentos lembranças ou ideias a primeira atividade observável no feto ocorre por volta da terceira semana de vida embrionária quando o coração começa a pulsar as primeiras fases de formação do sistema nervoso são perceptíveis nessa ocasião durante o segundo mês o embrião toma um aspecto definitivamente humano e as respostas à estimulação ocorrem pouco depois da oitava semana a partir do terceiro mês ocorrem movimentos fetais espontâneos e do quarto ao quinto mês em diante os movimentos são nitidamente sentidos pela mãe no período pré-natal assim como no pós-natal o desenvolvimento anatômico do comportamento segue uma direção anteroposterior céfalo-caudal e uma ordem centro-periférica embora haja grandes diferenças individuais na idade no aspecto de muitas formas de comportamento a ordem de seu aparecimento é notavelmente constante o desenvolvimento é uma questão de hereditariedade e meio os agentes hereditários são os vários milhares de genes contidos dentro dos 24 pares de cromossomas presentes no primitivo óvulo fecundado algumas características são transmitidas como caracteres unitários alguns revelando dominância sobre outras características opostas mas a maior parte dos traços de interesse psicológico são resultantes de múltiplos fatores contidos num grande número de genes o nível das funções intelectuais por excelência é o produto de muitos fatores hereditários e de condições ambientais tanto pré- como pós-natais estudos sobre genealogia mostram que há uma decisiva tendência para a inferioridade e a superioridade intelectual acompanhar a genealogia das famílias estudos sobre correlações indicam que quanto mais próximo for o grau de consanguinidade entre pares de pessoas maior é a sua semelhança em nível intelectual essas semelhanças são devidas a efeitos combinados de heranças comuns e ambientes semelhantes tendências nível mental talentos especiais e temperamento não são heredidades como tal mas hereditariedade é certamente um fator na determinação de todos eles os genes atuam sobre o comportamento diretamente através de sua influência no desenvolvimento estrutural do indivíduo coisas complexas como debilidade mental talento musical aptidão para a matemática e criminalidade dificilmente podem ser herdadas entretanto os genes podem ser fatores cruciais na determinação do desenvolvimento do sistema nervoso na sensibilidade auditiva na capacidade discriminadora do olho no comprimento de âmbito e natureza das cordas vocais e coisas como o tamanho e forma das mãos por causa dessas diferenças de constituição algumas pessoas pelo seu patrimônio hereditário respondem melhor as solicitações do ambiente são mais capazes de aproveitar a experiência e retém melhor as modificações aprendidas do que outras gêmeos idênticos separados em terra e idade mostraram maior diferença de correlação nos seus QI do que os gêmeos criados juntos crianças adotadas e residindo por 4 anos em lares classificados como superiores mostraram um aumento em QI num total de 5 a 10 pontos sobre os daqueles que residiam durante o mesmo tempo em lares classificados como médios quanto menores as crianças adotadas maiores eram as mudanças crianças sem parentesco morando no mesmo lar parecem a inteligência tanto quanto os irmãos criados em lares separados esses fatos mostram muito conclusivamente que o nível de funcionamento intelectual é influenciado pelo tipo de lar no qual a criança foi criada eles mostram também que as crianças educadas no mesmo lar parecem a inteligência isto serve para enfatizar mais o fato que as semelhanças entre as pessoas aparentadas são devidas tanto a ambientes comuns como a hereditariedade crianças de ambientes pobres estudos sobre crianças excepcionais tem mostrado sobre a mente e o meio pobre faz baixar o nível intelectual das crianças que vivem nele crescimento na infância e na adolescência o crescimento na infância consiste em mudanças de tamanho proporções do corpo e funcionamento cada espécie de tecido tem o seu crescimento próprio que é relativamente dependente das outras partes e tecidos do corpo as proporções do corpo mudam notadamente notavelmente do nascimento à maturidade o curso geral do crescimento assinalado por mudanças em peso e altura do nascimento à maturidade é rápido na primeira infância lento nas últimas fases da infância rápido outra vez durante o surto de crescimento pré-pubertário lento na subsequente de adolescência e tem um nivelamento final aos 18 e 19 anos até 20 e poucos anos o menino médio é maior que a menina exceto num período pouco antes da adolescência as meninas geralmente são mais amadurecidos que os meninos da mesma idade embora sendo menores tabelas da idade adulta e peso deveriam ser usadas com devido cuidado em relação à nacionalidade e à origem da família grandes diferenças individuais em tamanho e formas gerais de crescimento devem ser esperadas dentro de uma mesma classe não é raro a criança mais pesada ser duas vezes e meia mais pesada que a criança mais leve e a mais alta será aproximadamente cerca de 0,33 mais alta que a criança mais baixa crianças da mesma idade cronológica podem variar mais que 5 anos em maturidade física mais importante que os fatos e diferenças físicas são a avaliação que a sociedade faz dessas diferenças aceitação individual dessas avaliações sociais e o ser feito no seu autoconceito as meninas que tem maturação precoce os meninos de maturação tardia são os únicos que provavelmente se acharão com físicos sexualmente inadequados pelos maiores períodos de tempo serão esses indivíduos os que terão mais provavelmente problemas de ajustamento incidentais e relacionados ao seu físico e ao que é desejado socialmente os problemas de ajustamento das pessoas que tem deficiências físicas são essencialmente os menos das que